É uma emoção que é e permanece a mesma. Então, eu me arrepio, eu derramo lágrima, eu me emociono, até agora de falar, me emociono. Isso é a força da natureza, a força daquele lugar. Olá, pessoal, aqui é o Nalberdo Roli. Olá, aqui é o Paulo Kakinov. Oi, pessoal, aqui é a Gabriela Fussur. Oi, pessoal, aqui é a Bettina Norchaita. Oi, aqui é a Pamela Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tamega. E esse é o Guilherme Tamega. E esse é o Guilherme Tamega, na podcast. Sou o Michel Bogle, e aqui no Endorfina Podcast, você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante, do meu amigo Gabriel, e siga a arroba produtora pulsante no Instagram para você saber um pouquinho mais desse universo do podcast no mundo e no Brasil. Bom, essa conversa de hoje, uma conversa espetacular. Eu gravei no final do ano passado ainda, demorei para conseguir soltar aí por probleminhas técnicos, mas finalmente vai ao ar agora uma conversa interessantíssima com um sujeito que eu admiro. Já admirava antes da gente gravar esse episódio, mas agora admiro ainda mais porque é um cara gente boa, é um cara que sabe daquelas pessoas que você ouve ou quando você conversa ou com alguém ou quando você pergunta ou quando você cita entre os seus amigos e conhecidos. Todo mundo tem uma opinião elogiosa para fazer a respeito do Zé Pupo. Zé Pupo que é um canoísta, um pioneiro aí na canoagem no Brasil, e a gente vai falar disso, ele até já foi para Jogos Olímpicos de Barcelona como membro da comissão técnica e depois ele acabou migrando para as corridas de aventura, também lá na mesma época que eu, lá no comecinho das corridas de aventura, mas ele segue até hoje envolvido de alguma maneira e se tornou a paixão dele, além da canoagem. A corrida de aventura, a gente vai falar sobre esse pioneirismo, a gente falou sobre o contato com as corridas de aventura, já quando ele já estava aí já bem experimentado na canoagem e aí, claro, ele teve uma grande vantagem, porque a canoagem é uma perna importantíssima das principais corridas de aventura do Brasil e do mundo. A gente fala de o amor pelo trabalho, a gente fala da relação dele com a natureza, que é super legal, acho que quase todo mundo aí que tem uma vida dedicada às corridas de aventura e a esportes alto de dólar, tem uma relação muito especial com a natureza, não é diferente com o Zé. A gente fala aí das relações construídas através das corridas de aventura, ele tem histórias fantásticas e a gente fala aí um pouquinho delas. Enfim, foi um podcast muito legal, uma conversa que talvez te surpreenda, se você já conhece o Zé Popo, talvez você não conheça esse lado do Zé Popo, por isso que vale a pena você ouvir. Se você não conhece o Zé, fica aqui a oportunidade para você conhecer um sujeito muito legal, um sujeito interessantíssimo, com uma vida incrível e com muitas vivências e histórias e experiências que valem a pena ser ouvidas. E agora aqui, através do Endorfina, eu tenho o prazer de compartilhar com você as histórias dessa, já lenda, da corrida de aventura no Brasil, o Zé Popo. Mas antes de começar a conversa com o Zé, quero lembrar, como sempre, sintonize o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido, aliás, você já deve estar ouvindo agora aqui no agregador ou estar ouvindo no meu site, no endorfinabr.com, também é possível. Não se esqueça de clicar agora no botão de seguir ou de assinar esse, o Endorfina, né, esse podcast, e aí todas quinta-feira ou quando for um episódio ao ar, você vai estar recebendo um aviso e aí você não perde dessa maneira, você não perde nenhum. Se você ouve através do Apple Podcasts, eu peço também que você tome aí três minutinhos do seu tempo para fazer uma resenha, para fazer um comentário a respeito do Endorfina, isso não só me agrada, me ajuda e faz com que eu entenda melhor o que os ouvintes acham do Endorfina, o que eles querem ouvir do Endorfina, mas também ajuda novas pessoas a estarem descobrindo. Então, se você curte esse trabalho aqui dentro do Endorfina Podcast, me ajude seguindo e me ajude fazendo comentários no Apple Podcasts, que eu acho que é o único que aceita essa resenhazinha, e aí aproveita e dá lá três, quatro, cinco estrelas, quantas estrelas você quiser dar, quantas você acha que vale esse projeto. E no endorfinabr.com, que é o meu site, lá você encontra links para o meu canal no Instagram, para o meu canal no YouTube, aliás, você pode assistir essa entrevista também no YouTube, em trechos dela, e você pode assinar a newsletter semanal, e que é super legal, uma dose extra de inspiração para o seu final de semana, é o nome da newsletter. E se você acha que esse conteúdo aqui merece uma contribuição financeira, como uma maneira de estar participando mais ativamente do Endorfina, e claro, colaborando para que o Endorfina siga nesse ano que promete, ano de 2022 promete, muitas coisas bacanas aqui, eu tenho trabalhado aqui para trazer cada vez mais coisas legais e novidades para vocês, fique à vontade, lá no meu site, você clica no botãozinho lá, apoia-se, você vai se inteirar melhor, como é que você pode fazer para contribuir a partir de R$20,00 por mês, para manter esse projeto aqui em pé, independente, e ativo e pulsando, e trazendo pessoas como o Zé Pulpa, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Ele nasceu em 1966 e faz parte da primeira geração de canoístas do Brasil. Poucos anos após a modalidade chegar por aqui, ao sentar-se num caiaque pela primeira vez, percebeu que sua vida mudaria para sempre. A forte paixão fez com que ele abandonasse a ideia de cursar agronomia para escolher a educação física. Dessa paixão, ele criou um negócio e começou a oferecer cursos e vivências em caiaques, canoas e botes de rafting, tornando a sua empresa, Canoar, referência no Brasil. Em seu currículo, ele ostenta os títulos de vice-campeão sul-americano de canoagem, tricampeão brasileiro de rafting e técnico da Seleção Brasileira de Canoagem nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Da canoagem, ele fez uma limonada e começou então a se envolver com as corridas de aventura, modalidade que abraçou com força. Participou de diversas provas, como a icônica Ride Galoase no Vietnã em 2002, uma prova de mil quilômetros onde sua equipe conquistou a oitava colocação, e o famoso Eco Challenge, realizado nas Ilhas Fiji em 2002. Foi o fundador e líder da equipe SOS Mata Atlântica, líder do ranking brasileiro de corridas de aventura em 2007 e 2008, foi também campeão brasileiro em 2012, vencedor da Brasil Wild Extreme em 2008, e também foi eleito o melhor atleta e melhor orientador do circuito Brasil Wild 2005, um cara que gosta de natureza do ser humano e de estratégia. Direto da sua mansão escondida no tradicional bairro das Perdizes, em São Paulo, o diretor-presidente da canoar rafting e produtos esportivos, o homem meio remo, meio a sétima corda do violão, o hiperativo José Roberto de Carvalho Pupo. Seja muito bem-vindo, Zé. Obrigado, Michel, é um prazer estar aqui. Me diz uma coisa, cara, o Yamandu Costa que se cuide, é isso, cara? Você está detilhado aí? Eu estou na cola dele, em breve eu vou me lançar no mercado. Ah, cara, legal. Está deixando as unhas da mão direita crescerem? Precisa, né, isso é uma condição para você tirar uma sonoridade melhor do violão, né, e eu já toco violão, na verdade, sempre toquei violão, é da família, né, minha avó eram nove irmãos, né, filhos de um casal de imigrantes italianos, se conheceram no navio, e desses nove filhos que tiveram oito tocaram violão. Caramba, meu, está na genética mesmo, está no DNA. Então, na minha infância era muita festa de família, sempre churrascos, sempre com música, né, então eu comecei cedo, já no tempo do rafting, era horrível, porque quando deixavam a unha crescer, você tomava um caldo e quebrava todas as unhas nas pedras, para quem pratica esporte de aventura, manter as unhas é uma coisa meio complexa. As mulheres que o digam. É verdade, mas eu tive muitas fases no violão, muitas fases sem tocar, né, a vida é assim, a gente vai cada hora para um lado, então eu tive fases de ficar até quatro, cinco anos colocar a mão no instrumento, mas já fazem alguns anos que eu retomei essa paixão e me dedico bastante. O violão para você, ele é hoje, né, no alto dos teus cinquenta e seis anos, cinquenta e cinco anos, né, Zé? Sim, é, cinquenta e cinco. O violão hoje, para você, ele é mais uma terapia ou uma terapia aliada também com essas memórias aí de quando você era garoto e todas as experiências, as vivências, porque tem uma coisa que o violão tem que talvez a guitarra não tenha, eu toquei um pouco de guitarra quando era moleque ou talvez o saxofone não tenha ou o violino não tem que é, você toca violão e agrega as pessoas, né, cara? É, ele é social, né? Você toca em roda, né, você toca em rodas, em saraus ou sei lá o quê. Como é que é essa experiência de tocar violão hoje, assim, para você? Como é que você está vivendo isso? Ah, olha, para mim hoje é a atividade que me dá mais prazer até mais do que esporte, eu passo mais tempo no violão do que praticando esporte, apesar de jamais largar o esporte, né, e assim, eu adoro, na verdade, eu curto tocar, eu tenho uma plateia muito seleta, que é a minha esposa e minha filha, é, porque a gente vive junto aqui, eu toco bastante, não tenho horário, a minha vida, os meus projetos são todos tocados aqui mesmo da minha casa, né, eu brinco que a pandemia afetou bastante a vida de todo mundo, né, com essa coisa do home office, com ficar mais dentro de casa, mas a minha não mudou muito, eu já levava uma vida assim, ou seja, não indo pra um escritório, não saindo de casa pra trabalhar, e os esportes que eu pratico na pandemia deu pra continuar praticando, né, então não mudou muito, então a minha plateia seleta são elas duas, e quando dá pra reunir os amigos, dá pra estar junto, quando a gente tem acampamento de aventura, tem o Caputo, que é meu sócio, gosta muito de música, e tem o pessoal, os monitores, mesmo a criançada, quando é acampamento de criança, ou os pais, né, no acampamento de pais e filhos, a gente sempre agrega tocando, e eu também tenho no meu círculo de amizade, a galera que gosta e que a gente se reúne, né, e é muito gostoso, assim, passar uma tarde ou uma noite com os amigos, fazendo um som, é uma delícia. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba bovem underline energia. Legal, Zé. Eu vou querer saber um pouco mais aí dessa, dessa tua vertente que talvez seja uma vertente hippie, mas antes da gente ingressar nesse 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 assunto que vai claro culminar aí com as tuas experiências nos rios de São Paulo e do Brasil e do mundo eu vi um vídeo gravado no Webventure que você falou da tua primeira experiência profissional e aí talvez profissional entre aspas quero que você também fale um pouco disso quando um amigo sugeriu que trouxesse lá um pessoal do Clube Harmonia por isso que do Clube Hebraica por isso que eu perguntei se você era sócio da Hebraica pra remar lá no teu sítio que você comprou lá da sua vizinha no Rio Juquiá pra 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 conhecer o rafting e aí você falou legal, chama o pessoal lá e aí o cara falou não cara eu quero que seja uma experiência profissional eu quero que você cobre por isso e você disse que cobrou oito dólares não se sabe da onde que você tirou essa ideia mas enfim e aí começou de fato a ideia de cobrar em dólar foi que eu tinha comprado bote em dólar legal não mas cara tinha uma época aqui no Brasil não faz talvez tanto tempo que tinha algumas coisas que os preços eram meio que tipo a pessoa falava em dólar né tipo ah eu vou te cobrar tantos dólares eu não sei nem se no meio da bicicleta do ciclismo dos equipamentos era alguma coisa assim eu lembro que eu tenho essa memória de que algumas pessoas falavam eu vou te vender por x dólar mas pô a gente está no Brasil né e claro a gente entende o motivo econômico disso né você está atrelado numa moeda forte você não desvaloriza o teu produto que eventualmente foi pago em dólar mas vamos lá cara e aí a gente estava fazendo umas contas aqui também antes de começar a gravação dessa experiência pelo que eu entendi já são 34 anos você começou antes fabricando caiaque quer dizer você teve uma época meio informal e tal mas que você começou a ganhar dinheiro proporcionando para as pessoas a experiência como você como um guia ou um instrutor ou um orientador faz mais ou menos 34 anos não é isso? é isso se você tivesse que colocar hoje um valor nesses 8 dólares por quanto que você pagaria esses 8 dólares que você cobrou de cada um daqueles daqueles caras lá que foram remar com você olha eu vim saber depois que eu cobrei mal porque eu tinha comprado o dólar o bote em dólar mas eu não tinha visto a experiência do rafting no exterior quando eu comecei a canoar o rafting a canoar rafting eu tinha comprado trazido o bote dos Estados Unidos mas a ideia do bote foi que a gente tinha um clube de canoagem que eu mesmo fundei que também chamava canoar chamava Ascan Associação Canoar e eu tinha uma dificuldade enorme porque eu não tinha companheiro para descer o rio esse amigo meu que você citou ele mudou para Amazonas e eu precisava de alguém para descer o rio comigo a canoagem não é um esporte para se praticar sozinho e para convencer alguém para entrar dentro de um caiaque não era uma coisa tão fácil e aí apareceu um americano aqui no Brasil e ele me deu essa ideia ele falou se você tivesse um bote ia ser mais fácil para você reunir amigos para descer o rio com você então a ideia na verdade era ter companhia mas eu não tinha visto uma empresa de rafting e o ticket de rafting médio de um dia é 100 dólares qualquer lugar do mundo é a média de preço de um raft e eu não sabia desse preço então eu cobrei 8 cobrei muito barato mas com certeza não tem valor não dá para a gente está falando de uma vida de um privilégio você fazer o que gosta é um privilégio muito grande eu tenho até uma discussão filosófica com um amigo que é forrozeiro tem casas noturnas a principal casa de forró e ele adora trabalhar adora o trabalho dele e eu me pego com ele porque ele fala que o trabalho é a coisa que ele mais que é a vida dele que é o que ele mais gosta na vida aí eu truco ele porque eu acho que por mais que a gente goste do trabalho não pode ser a coisa que a gente mais gosta na vida porque a coisa que a gente mais gosta na vida não pode estar atrelada a tanto compromisso tem que ser uma coisa mais estar com a família sem tanto compromisso de horário de coisa mas de fato você poder trabalhar com o que você gosta é bênção é o que todo mundo a gente busca nem sempre dá nem sempre as pessoas conseguem e eu me considero um sortudo um privilegiado porque trabalhei com o que gosto a vida inteira ainda trabalho e ainda isso é meio que uma missão porque é trazer um pouquinho de natureza é despertar um pouquinho do lado primitivo da pessoa que ao descer um rio até uma experiência fazer uma curva de rio não digo nem tanto das corredeiras claro as corredeiras despertam emoção adrenalina nas pessoas mas o descer o rio a cada curva o rio traz tantas lições ele nunca é o mesmo cada dia ele está num nível de água cada dia o clima está de um jeito cada dia está com pessoas diferentes e as pessoas quando vão na canoara ou em qualquer lugar ter uma experiência dessa na natureza alguma coisinha muda a gente não volta mesmo mesmo a gente que faz isso direto a vida toda toda vez que a gente volta de alguma aventura a gente volta uma nova pessoa então eu acho que não dá para falar um valor não dá para precificar José e você é um cara privilegiado porque além de você ter essa vida muito ligada à natureza e às águas não é só a natureza da floresta e a floresta com os rios e tudo mais que de fato quem teve já essa experiência como eu sou suspeito para falar mas cara assim existe uma conexão muito forte do ser humano com a natureza por razões óbvias e você eu entendo que você é um cara privilegiado porque além de você ter tido a sorte de curtir isso você também está num ambiente automodalidade não é uma modalidade que você vai lá naquele negócio de remo da USP lá no seco e fica remando lá ou numa academia que você rema aquela máquina que é legal pra caramba mas não é nada a ver com o que você faz justamente por conta do meio ambiente e claro a questão prática e técnica das águas que mudam não é uma água que é uma piscina mas cara isso é um privilégio e você continuar curtindo porque também tem aquela história o ser humano muda você começou você era garoto e você continuou com todas as fases que você passou na tua vida com tudo que acontece na nossa vida você continuou curtindo e claro conseguindo extrair o seu ganha-pão dessa atividade então isso é pra poucos né cara é sensacional Michel tem uma coisa que eu sempre divido com as pessoas quando eu vou fazer essa atividade que é descer o rio Juquiá que é um rio muito especial pra mim com certeza ele se confunde com a minha vida e a emoção que eu sinto de descer aquele rio que não é um rio de grandes corredeiras de fortes corredeiras mas ele tem uma mata atlântica muito presente ele tem uma mata ciliar fantástica é uma emoção que é e permanece a mesma então eu me arrepio eu derramo lágrima eu me emociono até agora de falar me emociono isso é a força da natureza a força daquele lugar então eu já fiz sei lá nem tenho condições de quantificar o número de vezes que eu desci aquele rio até porque demorou 10 anos na canoar pra ter uma descida de rafting que eu não estivesse presente então foram 10 anos tem aquela coisa da barriga atrás do balcão pra fazer o negócio rodar é e eu gostava além de tudo eu gostava além de tudo era a oportunidade de eu estar no rio então não dá pra quantificar quantas descidas foram no rio Juquiá aqui estou falando especificamente do rio Juquiá mas é impressionante como a emoção continua a mesma toda vez que eu desço aquele rio eu sinto as mesmas coisas olha realmente a natureza quando você se conecta com ela quando você consegue criar esse elo é uma coisa que tem um poder que não dá pra quantificar como é que como é que como é que você transmite isso e transmitiu né pro Zé Pedro teu filho mais velho que tá com 23 e você tá ainda passando também pra Lully né que você me disse que tem que tá com 15 né que é justamente a idade que agora ela vai começar né a partir agora de 2022 ela vai começar talvez na escola ter essas vivências ou né começar os professores começam a cutucar o que que você vai ser quando crescer né a pergunta de um bilhão de dólares hoje em dia não dá mais pra ser um milhão como é que você como é que assim o que que você passa pra eles dessa tua vivência experiência desse teu privilégio de ter acertado sem querer né ou lutando muito pra conseguir fazer a Canoar permanecer porque uma coisa é você abrir uma empresa né uma coisa é você fazer ela ter pelo menos aí 34 anos quase 40 oficialmente né ainda mais numa atividade que não faz parte da cultura né do país pois é pois é pois é eu tive um ensinamento Michel do meu pai que foi há 4 anos que eu eu procuro passar pros meus filhos cada ser humano é único e cada um tem a sua vida e a sua história então os filhos os filhos eles não são nossos os filhos eles são do mundo né eu tenho uma visão de ser humano que não é só minha que as pessoas compartilham dessa visão eu acho que a gente tem um compromisso único na vida que é com a gente mesmo e com a nossa evolução espiritual então a gente veio aqui no mundo pra evoluir pra crescer em luz e pra ser feliz principalmente e então a gente cumpre muitas funções importantíssimas como as de ter um 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 filho mas eu não vejo que a gente possa colocar esse peso de que os filhos vieram no mundo pra pra fazer pra fazer a gente feliz eu eu não enxergo dessa forma eu acho que de alguma forma os filhos escolheram a gente aqui e a gente tem que é é faz parte da nossa missão de vida da condições pros nossos filhos serem felizes então não vai ser impondo a eles o que a gente fez que a gente vai conseguir isso então meu pai foi uma pessoa muito próspera ele saiu do zero ele era um mestre no que ele fazia no mercado de plásticos ele era um vendedor eu cheguei a trabalhar com ele mas ele nunca me pressionou a tocar o negócio dele em diante tanto que o negócio dele que foi uma coisa super próspera que conquistou tudo que a gente tem na nossa família porque não dá pra ficar rico de esportes de aventura então o que eu tenho na minha vida eu herdei e eu consegui manter as coisas e os meus sonhos eu consegui manter consegui manter a canoar mas nunca foi uma coisa assim de você falar olha dá rios de dinheiro eu me mantive na minha vida né graças a Deus porque com muita felicidade então eu nunca impus aos meus filhos gostarem das coisas que eu gosto eu acho que é tudo natural justamente hoje estou num dia assim muito feliz meu filho está ele gosta de cinema ele está indo para a área de cinema ele está com um cineasta que é o André Adelia que é o principal cineasta de meio ambiente do Brasil é um cara que vive na Amazônia e ele conta histórias ligadas à preservação são filmes que questionam o impacto de usinas hidrelétricas do que estão fazendo com o Cerrado e eles estão eles vão fazer uma filmagem que eles vão levar três dias de barco para chegar no lugar onde eles vão filmar que legal então quer dizer a vida está agora trazendo ele para perto da natureza ele teve quando ele era pequeno e com quatro anos de idade ele já descia o rio comigo e etc fez algumas versões no acampamento de aventura trabalhou em algumas edições mas nunca foi assim a atividade principal dele como foi para mim a Lully a gente vai para a praia ela gosta ela vai para as pedras comigo a gente faz coisas mas hoje também não é ainda na idade dela uma coisa que preenche a vida dela de uma forma prioritária e eu fico tranquilo com isso porque eu acho assim pai não é a função principal do pai não é amigo então quando minha filha me chama de mano eu falo não tem mano não sou teu mano eu sou teu pai eu não sou humano porque assim não quer dizer que a gente não possa curtir coisas junto mas principalmente ainda enquanto no período de formação eu tenho que ser pai porque se eu não for pai ninguém vai ser porque pai a gente só tem um né exato a gente não tem dois pais a gente pode ter alguém que a gente considera um pai que a gente goste pra caramba mas ele não vai ser o nosso pai e tem muita gente que não tem boa referência de pai né porque tem um pai ausente ou porque tem um pai que se marginalizou mas cara nada na vida é por acaso a vida da gente é uma é um jogo de cartas marcadas apesar que a gente influencia esse jogo eu acredito que tudo faz parte de um processo que o plano espiritual tem pra fazer a gente crescer às vezes se a gente não teve o melhor pai do mundo isso tem lá na frente em algum momento na próxima vida ou na próxima passagem por aqui a fé é uma coisa muito particular de cada um mas eu tenho essa crença de que a gente tá aqui pra crescer e pra evoluir e o meu papel de pai é ser pai é questionar é dar norte é dar exemplo porque eu acho que o maior ensinamento também é por aí a gente é sendo o que você ensina né que você mostra e nem sempre também o que a gente mostra vai ser a verdade absoluta pros nossos filhos porque eles vão criar deles do mesmo jeito que eu vejo que o meu maior compromisso é comigo mesmo eu também vejo que os meus filhos têm esse maior compromisso com eles então eles não eles gostam da natureza mas eles não 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 tem esse grau de envolvimento que que eu tenho e e essa presença na natureza não é tão importante pra eles como é pra mim eu fico uma semana longe de alguma algum contato mais íntimo com a natureza eu já passo a não ser uma boa companhia já começa a me evitar porque eu já começo a ficar bugento eu já começo sabe então por exemplo quando eu tô machucada é um período difícil conviver comigo eu convivo com muitas lesões pela minha constituição corporal eu sou uma pessoa muito magra com dificuldade de ter musculatura então me machuco bastante e aí é ruim ficar do meu lado quando eu tô nessa fase que eu não posso tá fazendo esporte na natureza e olha a natureza ela tá presente às vezes você não tá Michel lá na no Rio Juquiá ou na Serra da Mantiqueira mas cara você vai no Parque do Agua Branca aqui em Perdiz tem tanta natureza você falou olha a própria raia da USP que é uma água parada que é um barranco com gramado mas você vê o sol de longe você vê o sol aparece aparece até uma capivara lá na raia da USP então até a ciclovia no Rio Pinheiros você sabe que eu já é já é algum contato com a natureza já é alguma coisa que dá uma aliviada diferente é nem que seja você observando uma natureza praticamente morta né cara que é o rio mas eles estão num empenho aí cara hoje eu estive lá e você vê o pessoal trabalhando já desde cedo mesmo pra tirar pelo menos o plástico lá e desassorear acho que chama né tirar aquela terra preta aquela lama ali no Rio Pinheiros pelo menos a gente tá num processo de recuperação aliás a Canoar fez em 1987 e durante quatro anos aí foi a associação Canoar e uma empresa que a gente teve de promoção de eventos que chamava Canoar promoções que também é anterior a Canoar Raft onde a gente organizava competições de canoagem slalom porque o meu envolvimento esportivo mais profissional mesmo foi com canoagem slalom onde eu fui atleta e fui técnico e esse projeto que a gente criou no Rio Tietê de lembrar as pessoas que o Rio Tietê era um rio e a gente navegou quatro anos no Rio Tietê e nesses quatro anos que a gente navegou eu lembro que a gente colocou naquela época não tinha televisão era só televisão aberta eram sete canais que a gente tinha de televisão a gente colocou sete canais dentro do rio em botes e pessoas em caiques e surgiu essa ideia do Rio Tietê naquela época disso de que tinha rio na nossa cidade a gente só não podia navegar nele porque ele era as pessoas fizeram dele nós fizemos dele um esgoto mas a gente precisava lembrar as pessoas de que a gente de que a gente tinha um rio a gente tinha que em outra cidade remar mas a gente tinha rio aqui na nossa cidade e que bom que pelo menos agora o Rio Pinheiros a gente consegue vislumbrar uma possibilidade de ser um lugar de transporte e de lazer para a gente que futuramente vai poder ser se a gente pensar nesse cenário do rio sendo enfim talvez nadar a gente está já indo muito longe não precisamos voltar a nadar no rio como já houve mas cara se puder remar fazer um esporte e usar o rio como um meio de transporte vai ser sensacional o que vai impactar na vida pelo menos na nossa vida de quem curte um pouco dessa coisa de natureza no mínimo um pouquinho de coisa de natureza cara vai ser assim a gente vai ganhar como se fosse um parque só que é um parque gigantesco sei lá na cidade acho que ele cruza deve ter o que uns 100 quilômetros não 45 60 quilômetros mais ou menos o Rio Tietê está um pouco mais longe esse momento mas o Pinheiros eu tenho de vez em quando a gente faz alguma ação do Pinheiros fizemos a virada sustentável dois anos atrás e já é diferente do que quando a gente fez há 20 anos atrás há 30 há 30 anos atrás nós navegamos em 88 puta merda 20 nada 87 então isso traz uma uma esperança pra gente legal bom cara e o que que tinha naquele caiaque lá que você sentou pela primeira vez em em 80 e em 83 eu acho 82 83 o que que tinha naquele caiaque lá naquele banco lá que você sentou e não quis sair nunca mais olha eu eu não sei te falar porque eu larguei coisas que eram paixões muito grandes na verdade eu eu tive a agronomia que eu queria fazer e depois eu larguei foi por causa da canoagem mas antes eu larguei uma coisa que eu já adorava que eu comecei a trabalhar com criança eu comecei a trabalhar muito cedo com 12 anos meu pai já me passou pela já me puxou pelo braço ele trabalhava numa empresa não era nem dele e ele já me botou pra ser office boy lá sem salário porque a empresa não podia me contratar então eu ia pra lá e ele me fazia pegar ônibus e ir na cidade cartório banco isso já naquela época com 12 anos de idade e eu com 15 anos eu tive o meu trabalho de carteira assinada dos 14 aos 17 eu trabalhava com criança eu fui ser voluntário numa entidade aqui em Perdizes e eu fiquei apaixonado por criança por trabalhar com criança mas o negócio com a canoagem foi tão forte que aí eu larguei tudo como é que teu pai reagiu a isso? meu pai reagiu super bem meu pai é aquilo ele meu pai teve duas frases muito marcantes na 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 minha vida a primeira foi isso que o filho tem que fazer o que ele o que ele gosta essa foi a primeira e a segunda que me marcou muito foi que quando eu levava um amigo em casa meu pai falava é meu amigo ser filho do meu amigo é meu amigo também foram duas coisas amigo do meu filho é meu amigo também é meu amigo também então foram duas coisas que me marcaram bastante então ele sempre respeitou e sempre apoiou que legal mas meu pai também era uma pessoa muito voltada nas coisas dele então ele gostava muito do que ele fazia ele até quando eu trabalhei com meu pai a gente ia em feira de plástico as pessoas chamavam ele de professor você ia andando pelos estandes e todo mundo gostava dele tinha muito carisma né então ele não foi uma coisa que ele me ajudou no negócio em si ou a ir lá fazer ou ia acompanhar mais de perto mas ele ajudou com o que estava na na condição para ele que era o dinheiro e isso ele deu e e não quis prestação de contas que legal super incentivo né cara porque a gente percebe eu recebo muita gente aqui que teve esses conflitos com os pais em algum momento da infância ou da adolescência e tal nessa escolha do que vai fazer vai fazer esporte vai fazer isso vai fazer aquilo ele sempre ele sempre apoiou ele e minha mãe de vez em quando iam nas competições iam em Junquitiba mas não participava até esse projeto da Canoara ele me afastou bastante da família que minha família é muito unida especialmente nos fins de semana a gente tinha a chácara e no fim de semana é quando eu estava com os clientes que eu sei do Rio se eu levei 10 anos para aceitar que teria que acontecer as descidas sem a minha presença e aí foi também porque começamos a ter muitas bases e tal imagina não podia estar com a família mais né exato foi uma opção né mas assim nunca do coração né o coração sempre esteve junto é então isso aí isso aí é o que importa e eu imagino que talvez vai ser eu já estou vendo um paralelo aqui muito legal né entre esses exemplos que você acabou de citar da tua relação com teu pai de você com os teus filhos né pelo que você acabou de conversar né e é legal quando a gente tem um exemplo bacana e a gente consegue absorver isso e depois com os nossos filhos que são a nossa vez né de assumir esse papel desse eu gosto de chamar ter filho um experimento né um grande experimento pra gente que ninguém ensina a gente a ser pai né você nunca teve um filho de 23 anos nunca teve uma filha de 15 e por aí vai né uma série de primeiras vezes e provavelmente até o último dia da nossa vida a gente vai ter essa relação com os filhos e é um experimento com muito acerto e erro né Michel nossa senhora meu Deus do céu mas a verdade é que os assim né e talvez você e eu a gente possa falar de uma perspectiva um pouco mais mais feliz mas é legal como os acertos a gente vibra né cara hoje eu tava também conversando com um amigo meu de manhã falando da minha filha mais velha que tá pra se formar no ano que vem em direito e ele falou pô cara que legal né cara direito que orgulho e tal e você fala pô que bom né cara e claro não fui eu que fiz ela fazer direito né mas eu criei ela de uma maneira que cara ela tá seguindo um caminho que é muito legal que nos deixa orgulhosos embora o mérito seja todo dela né mas é legal quando a gente pode olhar pra trás depois de uma certa idade fica muito mais fácil e reconhecer esses acertos e esses erros e saber e os erros que a gente cometeu e saber viver e conviver com eles e olhando pra frente né porque isso que você falou achei muito legal que você também falou do teu pai que você tem as suas prioridades e os seus filhos tem as prioridades deles como teu pai tinha a prioridade dele e você tinha a sua prioridade e saber conviver dessa maneira em harmonia não achando de fato aquilo que a gente vê e talvez até em algum momento da nossa paternidade quando os filhos são muito pequenos a gente até se questiona e até talvez se decepciona pelo fato deles não serem da maneira como você acha que eles deveriam ser ou como você gostaria que eles fossem ou da maneira como você é né então Michel tá difícil ser ser humano por que Zé? você pega não é só você ver essa geração dos adolescentes dos jovens adultos a quantidade de problema emocional é característica da geração dessa geração é e tudo isso eu vejo que tem diversos motivos claro que essa quantidade de informações essa globalização tudo isso aí é muito tira muito o ser humano da essência a gente não tem tempo porque é tanta informação a velocidade de tudo e a gente passa superficialmente pelas coisas porém o que eu acho que acontece agora com com essa geração dos adolescentes dos jovens adultos é que você vê um movimento de ciclo entre as gerações então isso acontece eu entendo porque você sempre dá muito do que você não teve você quer dar o que você não teve porque você quer suprir o teu filho das carências que foram as suas carências e os nossos pais eles foram uma geração que eles conquistaram muita coisa então eles saíam e a prioridade deles foi meio de caçar dor mesmo de trazer o de matar o bicho e trazer pra dentro da casa de trazer o conforto de evoluir e aí a gente acabou que a gente não tinha tanta disponibilidade dos pais a gente fala praticamente com todo mundo da minha geração que eu converso os pais eles eles não tinham essa disponibilidade aí depois os pais quiseram dar dar tudo só que aí não tem o tempo pra dar e aí não tem o tempo que é o importante e aí quer dar chega em casa cansado então pode tudo porque você não quer chegar em casa e se aborrecer com o filho ter conflito ter conflito é ter conflito e aí que eu acho que é o problema porque quando você é a vida ela tem limites a gente pode ter grana a gente pode conseguir grana mas a maioria das pessoas tá mais fácil achar gente até mais de bem com a vida pobre do que rico o rico tá sempre infeliz tá sempre em desacordo tá sempre nunca nada tá bom tá sempre sempre precisa disso 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 daquilo a gente não sabe conviver com o não a gente não sabe conviver com a frustração e a possibilidade de aprender a conviver com essas coisas com o não e com a frustração é na infância é é onde você aprende né é é ali que você constrói então as pessoas não querem ter conflito com os filhos e acham que o filho veio ao mundo pra fazer ela feliz então eu não quero ter conflito eu quero ter minha família linda e maravilhosa então meu filho quer isso eu dou é deixa tudo bagunçado zoado tem alguém eu contrato alguém que vai lá e limpa e a coisa vai indo assim então eu nunca acreditei nisso eu acredito no conflito eu acho que o conflito é bom eu acho que o conflito faz faz parte e eu assim não estou preocupado em não ter conflito com os meus filhos eu estou preocupado pelo contrário eu estou preocupado em questioná-los eu estou preocupado em provocá-los e se tem o conflito que se tenha o conflito e eu sempre fui de limite eu sempre na dúvida falei não pai não sei o que lá não sei o que lá mas se eu fiquei em dúvida eu já estou vendo uma oportunidade ali de falar um me fale até hoje e meus filhos são amorosos eu tenho uma relação super carinhosa com eles e de muito amor e de muito respeito e não foi esses não inclusive muito próximos meu filho que não mora comigo que é do primeiro casamento a minha ex fez questão achava que não era legal ele ter uma guarda compartilhada porque ele ia era mais importante ele ter uma referência de uma casa eu aceitei e nem por isso isso me distanciou dele então que legal eu sou super próximo dele a gente fala pelo telefone todo dia mais do que uma vez agora ele está me mandando quando ele está com sinal lá na Amazônia está me mandando uma foto está me mandando uma mensagem a minha filha mora comigo mas ela tem as coisas dela mas a gente é muito próximo e não vai ser por isso que eu vou ficar passando a mão na cabeça e não falando as coisas que eu acho que não são legais isso é diferente de querer que eles façam a mesma coisa do que eu e de que gostem das mesmas coisas que eu gosto estou falando de valores né exato que isso é o que importa que não dá pra abrir mão se gostam da pizza de mussarela de calabresa tanto faz agora os valores se a gente pode passar isso pra eles talvez seja o nosso maior legado como pais o valor da honestidade o valor da simplicidade a noção de que ninguém é mais do que ninguém que são as coisas que eu acredito e que eu acho que cabe a mim passar por isso que não dá pra ser não dá pra ser mano não dá pra ser mano gostei chamou de mano eu corto mas mano não mano não e por falar em mano a minha segunda mulher também tem 10 anos a menos do que eu e de vez em quando já as amiguinhas da nossa filha que tem 5 ela encontra e tal e chamam ela de tia aí até aí tudo bem agora quando as amigas da minha filha mais velha que tem 22 do primeiro casamento que já são mulheres aí complicou chamam ela de tia cara ela se sente depois a noite ela fala será que eu já estou tia porque as meninas ficam me chamando de tia é uma coisa curiosa eu também achei engraçado a primeira vez que as amigas da minha filha começaram a me chamar de tio mas a verdade é que se a gente se colocar no lugar delas quando a gente tinha 20, 21, 17 a gente chamava o cara de 30 de tio e é assim mesmo como é que você está lidando cara com a passagem do tempo esse declínio do vigor físico as lesõezinhas para quem foi atleta e tudo mais você está conseguindo acompanhar caminhar psicologicamente no mesmo ritmo que o seu corpo ou você teve já dificuldades e agora está mais ou menos como é que está isso para você olha é tudo na vida é uma oportunidade de crescimento a gente tem que enxergar aliás outra frase já que eu estou citando o Roberto tanto uma muito boa dele é agradeça as dificuldades quando as coisas estão bem quando as coisas quando está tudo certo a gente está estagnado a gente está parado a gente cresce na dificuldade então a gente tem que agradecer as dificuldades toda vez que a gente tem uma dificuldade toda vez que a gente tem uma barreira é a hora que a gente tem que pegar fechar o olho agradecer respirar porque ali a gente vai crescer ali a gente vai e é realmente você lidar com a passagem de fase da vida da idade é uma grande oportunidade de crescimento porque você está lidando com uma frustração maior ainda enorme crescer não poder não não mas quando você vai quando você vê que você já foi lá e que agora você já está você já passou da metade você já está já dobrou o cabo da boa esperança agora tem que remar de volta você em termos físicos você só está você não está mais crescendo né então você não pode fazer as mesmas coisas com o mesmo vigor puxa eu fiz agora cirurgias né dei uma recalchutada aí final de setembro eu estava com problema no intestino de diverticulite estava com no intestino estava uma aderência na bexiga e como eu tenho os divertículos que são pequenas bolsinhas que o intestino tem não todos os intestinos mas uma boa parte dos intestinos ou seja a maior parte das pessoas tem divertículos são essas pequenas bolsinhas e uma parte dessas pessoas eles inflamam e trazem uma doença que chama de diverticulite um quadro que diz que dói pra caramba dói pra caramba é limitador de alimentação é horrível eu vinha convivendo com isso então resolvi operar o médico quando operou achou uma hérnia eu já tinha feito a hérnia abdominal ele achou o umbilical e também operou a hérnia e eu aproveitei pra fazer umas varizes que eu tinha que fazer que eu tive um processo de trombose por causa dessas varizes aí então tava tive que ficar totalmente parado eu já sou magro acabaram meus músculos eu virei um esqueletinho coitado eu virei um esqueletinho e não podia fazer nada que tinha que ficar de repouso agora voltei agora tô bem já já recuperei meu peso mas assim você faz uma caminhada e na hora que você tá assim à noite você jantou bate um cansaço de uma caminhada pra quem fazer corrida de aventura que treinava de fim de semana o meu treino de fim de semana ele começava no sábado às sete horas da manhã e terminava no domingo à noite uma parada pra dormir de algumas horas mas eu fazia isso todo fim de semana até era uma crença que como treino pessoas questionavam mas eu não tava fazendo pela eu fazia porque eu adorava ficar o dia inteiro fazendo atividade na natureza mas eu precisava daquilo pra chegar à noite e me sentir baqueado agora eu preciso de muito menos exato eu também então a gente vai e aí você vai tendo que assimilar que a maior uma boa parte já passou agora eu tenho que me adaptar e você vai enxergando lá aqui na frente aquele momento que é um momento que eu imagino dos mais difíceis principalmente pra quem não se preparou que é o momento que você vai chegando você vai falando meu tô chegando perto da hora que eu vou fazer uma passagem né eu vou morrer né eu eu não vou mais acompanhar o que tá acontecendo aqui né o que vai acontecer comigo eu não sei como é que essa energia vai vai se propagar eu acredito que ela vai se propagar mas eu eu não sei de que forma né então isso é duro eu confesso eu tenho apesar de ser espiritualizado apesar de ter tido um uma mega oportunidade de lição porque eu convivei com meu pai com sete anos de câncer e meu pai viveu super bem essa essa experiência de se aproximar da morte optou em não fazer quimioterapia optou em fez a cirurgia que teve que fazer quando descobriu o câncer e na hora que o médico falou que ele ia ter que fazer rádio e quimioterapia ele arrumou uma outra um médico que pensasse diferente enquanto ele não achou ele não se deu por conta e ele optou pela qualidade de vida ou seja ele ele teve essa ele não teve esse medo né da morte eu ainda tenho eu ainda tenho que me ainda tenho que me preparar melhor eu fico meio cabreiro assim né como é que vai ser numa hora que eu estiver chegando mais pertinho né agora também é uma limitação mas nós ainda estamos bem né Michel não a gente ainda pode a gente ainda pode fazer coisas extraordinárias né sem dúvida não sem dúvida aliás talvez esse seja um do outro privilégio da nossa geração eu ia falar isso e enfim acabei deixando passar mas só pra abrir um parênteses a geração dos nossos filhos mais velhos né no meu caso e a do Zé Pedro não sei talvez também a da Lully mas é uma geração que eu não queria estar nessa geração adolescente como eles estão ou jovens adultos porque eles já passaram por muita coisa desse excesso de informação cara eu cheguei a um ponto que minha filha mais velha quando tinha 16 pra 17 anos né aquela coisa da escola da faculdade e tal ela chegou um dia pra mim e falou pai como é que eu vou escolher se eu sei que existem 202 opções falou alguma coisa assim pra eu ser na vida né de profissões de faculdades pra eu me tornar alguém na vida e eu achei uma pergunta curiosa né mas ao mesmo tempo muito ingênua né que talvez seja de se esperar mesmo de uma de uma criança saindo da adolescência entrando na fase adulta e no final das contas eu em 5 minutos eu desconstruí tudo isso pra ela e nós chegamos à conclusão que ela tinha 4 ou 3 opções pra escolher não adiantava ela achar que ela ia ser agrônoma por exemplo se ela não tinha nenhuma ligação com a terra com o campo enfim mas a nossa geração a gente não teve isso mas não teve esse excesso de informação eu tenho a impressão que a gente viveu uma vida talvez menos complexa do que a vida de hoje dessa geração né mas ao mesmo tempo a gente tá tendo privilégio quer dizer ao mesmo tempo não né também a gente tá tendo o privilégio de que 50 anos hoje a gente tá muito mais entre aspas jovem muito mais disposto muito mais inserido no contexto sei lá da vida em sociedade do que há 30 anos talvez até do que os nossos pais muito mais ainda do que os nossos avós até porque percentualmente na linha do tempo da vida nós estamos pra trás do que eles estavam né se devia a menos então exato não se tinha saúde pra continuar fazendo hoje nós temos recurso né Michel exato inclusive é o que eu falo enquanto der pra recalchutar vamos recalchutando eu não tenho problema com isso não eu até adoro anestesia dá uma encurtada no intestino ali vambora eu adoro eu adoro anestesia cara eu já passei também por uma fase antes da minha filha nascer uma filha mais nova nascer eu também dei uma recalchutada justamente falei cara como é que eu vou carregar ela se estou com os ombros doendo 24 horas por dia vamos operar já opera logo os dois e vamos embora né cara é isso aí mas mas é é e e só pra também terminar esse assunto já faz uma sei lá algumas semanas alguns meses eu descobri um livro é onde um estudioso não lembro agora qual era a a profissão ou o título desse escritor que também é um escritor professor cara ele escreveu um livro pra analisar como é que as pessoas com mais de 40 anos é deveriam treinar ciclismo ele foi específico no ciclismo porque ele é ciclista e logo depois passou um tempo veio uma matéria acho que na Folha no Estado que foi bem bem rasa mas falando como é que os grandes atletas mundiais Cristiano Ronaldo Tom Brady e tinha não lembro mais qual outro Messi eu não sei como é que eles estão se comportando não o Federer como é que eles estão se comportando com o passar dos anos e o que eles fazem foi bem resumido mas enfim por que eu estou falando isso porque nesse livro o cara diz e aí foi uma coisa que me atinei que as pessoas com mais de 40 anos hoje em termos de população né não pessoas específicas mas em termos gerais são a primeira geração e nós acho que nos incluímos aí claro porque a gente já passou dos 40 faz tempo que ainda tem interesse tentam buscar performance em alguma modalidade esportiva porque na última geração que é a geração dos nossos pais quando o cara chegava com 40 com 45 quiçá 50 se fizesse era o cooper aquele cooperzinho o cara não queria ter performance ou ia completar uma maratona que foi o boom das maratonas mas gente hoje que a gente vê em corrida de aventura as pessoas mais velhas a gente viu lá no Eco Challenge lá do do Amazon a gente vê e a gente vê umas pessoas cara que são bem mais velhas né de 40 anos pra cima que tem desempenhos incríveis né e aí você vai pra um Ironman você vai pro ciclismo na própria corrida de rua cara a galera das categorias de 40 pra cima cara são super competitivas e faca nos dentes e querendo baixar recordes e tudo mais então a gente tem esse privilégio de tá podendo experimentar isso né não que eu queira alto desempenho ou você mas assim eu digo essa nossa geração tem esse privilégio né vamos ver como é que vai ser na geração dos nossos filhos e tem um outro aspecto em relação ao esporte em si com o desenvolvimento do ser humano né que com todas as cagadas que a gente tá fazendo a gente tá a gente tá se desenvolvendo eu só não sei se vai dar tempo eu não sei se o planeta vai aguentar mas de fato a gente é mas de fato a gente tá se desenvolvendo se o planeta aguentar a gente vai reverter a gente vai transformar isso aqui no paraíso mas no esporte o que eu vejo que o ser humano descobriu e que isso tem ajudado nesse aspecto que você falou da pessoa com mais idade conseguir ter mais performance e até gostar querer ter mais performance você tem no esporte você tem o aspecto físico você tem o aspecto técnico você tem o aspecto emocional e você tem uma 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 um órgão uma parte do teu corpo que manda em tudo isso que é a cabeça que é o cérebro porque tudo a gente treina e o ser humano ele se adapta a tudo a qualquer coisa ele se adapta a morar debaixo de uma ponte ele e e sem ter condição nenhuma ele se adapta a morar no Alasca a gente se adapta a tudo então no esporte o que aconteceu foi se percebendo cada vez mais que o aspecto emocional que é onde a cabeça influencia mais ele é ele é muito importante então a curva de importância do lado físico e do lado técnico não é que não são importantes mas comparado a importância que tem a cabeça esses pesos eles foram mudando então você pega um cara igual o Djokovic né eu sou um péssimo torcedor eu só perco eu adoro esporte eu paro um domingo pra ver esporte é impressionante é derrota de manhã à tarde à noite ontem eu tomei três ontem eu perdi no tênis de manhã que eu tava torcendo eu tava torcendo pro Medvedev eu perdi à tarde que eu tava torcendo pro Hamilton e o São Paulo perdeu à noite mas eu já tô acostumado mas aí assisti o jogo do Djoko e o Djoko ele ganha mentalmente ele ele ganha mentalmente inclusive é tão forte a capacidade mental do cara que em alguns momentos ele se deixa abater pra dar uma falsa impressão no cara e depois e depois do jeito que ele quer ele aliquila com o cara e é tudo na cabeça um atleta fenomenal principalmente ele é super bom tecnicamente mas não é a técnica que faz ele ter esse percentual de vitórias é a cabeça então eu acho que hoje a nossa geração a gente tem isso a gente tem cabeça então a gente consegue ter boa performance pelo lado pelo lado pelo lado emocional e pelo lado da cabeça então eu acho que isso é o que é diferente lá atrás não se pensava nisso lá atrás não se desenvolvia isso tanto quanto se faz hoje né hoje é impensável uma performance extraordinária esportiva sem um trabalho psicológico é e os jogos de Tóquio foram aí acho que talvez o grande legado dessas Olimpíadas foram foi exatamente ter dado esse destaque né para o aspecto psicológico da dos atletas né cara aquela questão enfim que é bem discutível eu acho que é bem discutível mas eu não sou especialista né para falar nesse assunto mas até que ponto os nossos ídolos um Djokovic ou uma Naomi Osaka ou a Simone Biles são super heróis super heroínas né até que ponto que elas também são pessoas comuns aliás é isso que eu tento fazer aqui no Endorfina Modéstia à parte não é desconstruir mas é mostrar o lado humano das pessoas que passam por aqui e muitos mega medalhistas e múltiplas Olimpíadas e tal que na verdade são pessoas comuns mas que tiveram sim algumas coisas que as fizeram exceder o seu potencial ou atingir o seu potencial atingindo aí medidas ou títulos conquistas importantes também no âmbito esportivo agora Zé para a gente voltar para o assunto para a gente voltar para a água você você era assim era meio hippie cara tocando violão aí o pessoal te chamou para andar de calhaque como é que foi porque você disse que começou a remar mas você não disse como é que surgiu a oportunidade você está aqui em São Paulo nas perdizes ninguém falou assim cara vamos sentar aqui na enxurrada aqui do Rio vamos remar você tinha que já estar nesse ambiente mais fora de São Paulo no litoral vou te falar como foi bom primeiro que a geração quando era muito diferente no aspecto de liberdade meu pai meu pai me mandou fazer intercâmbio com 15 anos de idade meu pai acreditava em liberdade e a gente tinha liberdade porque não sei se o nível de marginalização era menor ou se o nível de informação das coisas que aconteciam também era menor mas de fato a gente tinha eu com 14 anos eu pegava ônibus expresso rodoviário Atlântico e ia com os amigos da minha idade acampar em Santiago era uma praia que tinha duas casas de pescador no litoral norte e os pais deixavam e incentivavam então a gente tinha muita liberdade então eu confesso que a minha adolescência a minha primeira fase da adolescência não era esportiva o esporte era não era esportiva sim como foi o esporte da nossa geração como era no Brasil escolar era jogar vôlei basquete futebol eu tinha quadra no meu prédio então passava as tardes na quadra jogando bola esporte era jogar bola era isso e o bola podia ser vôlei podia ser basquete handball não gostava tanto mas nessa fase aí minha de 14 anos era mesmo moçada descoberta nossos ídolos eram Jimi Hendrix era fumar maconha tomar vinho rodinha de fogueira era natureza é isso que você falou era cabelo comprido meio hippie cabelo comprido na nossa geração não é hippie mas era quase que hippie mas era cabelo comprido eu tinha cabelo comprido London Fog no pé é exatamente eu tinha cabelo comprido havaiano e aí a minha irmã conheceu um cara num bar e eu trabalhava com criança e ela me falou pô eu conheci um cara ele é o máximo você vai gostar dele pra caramba ele só acosa chama e eu conheci ele e eu trabalhava nessa entidade com criança e ele estava precisando de trabalho ele trabalhava com fibra e aí eu chamei é e aí eu chamei ele pra trabalhar e aí ele falou Zé meu um cara estava me devendo um dinheiro e ele me deu uma forma de caiaque meu olha que coisa isso foi em 1982 pra 83 o primeiro caiaque no Brasil chegou em 79 um inglês rachou o caiaque no meio cortou esse caiaque em dois pedaços conseguiu embarcar no avião juntou esse caiaque aqui e tirou o primeiro molde essa forma que esse cara ganhou era a forma desse caiaque o caiaque turismo e eu quando ele falou eu vi uma matéria no esporte espetacular dos caras fazendo canoagem que aí começou em 79 então a primeira geração de canoistas brasileiros foi aí por 1980 eu comecei em 82 no final de 82 mas eu vi uma matéria na Globo e eu achei aquilo o máximo eu achei aquilo e esse cara na mesma hora me falou que ele tinha uma forma eu falei porra Cosme vamos fazer dois caiaques pra gente ele falou vamos embora vamos fazer aí fui na casa dele então eu nem comprei o meu primeiro caiaque eu fiz você fez eu fiz com ele e depois eu acabei comprando essa forma dele e comecei a fazer os caiaques nessa nessa forma os primeiros caiaques que eu fiz então eu antes de andar de caiaque eu aprendi a fazer um caiaque caraca você não tem mais nessa forma e nem esse primeiro caiaque versão 1 protótipo 1 não 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 tenho não tenho mais infelizmente foi se deteriorou bom no tempo da fibra de vidro que não tinha tecnologia nenhuma a gente tinha cada vez que a gente ia descer o Rio Juquiá eram era 10 a 15 remendos que tinha que fazer pra próxima vez nossa senhora tinha que remendar o caiaque você ia num fim de semana durante a semana tinha que remendar senão você não fazia a canoagem no fim de semana seguinte né mas aí olha eu sempre fui uma pessoa radical 8 ou 80 eu entro de cabeça numa coisa e aí eu eu vou eu vou a fundo naquilo lá e depois de um tempo aquilo lá perde o significado pra mim e eu vou fazer outra algumas coisas eu consigo manter a canoar eu consegui manter também muito pela minha sócia Fátima que hoje é quem cuida hoje eu não atuo mais tanto na canoar hoje meus principais a canoar não faz parte dos meus principais projetos meus principais projetos são outros que tomam o meu tempo né mas eu também não abandonei a canoar ainda faço coisas na canoar alguns tipos de eventos empresariais que tem na canoar só eu que toco e tal mas são coisas esporádicas né mas a canoagem eu entrei de cabeça e aí também aí parou o violão parou o hippie parou aí entrou o atleta entrou o atleta eu comecei a viajar aos quatro cantos do Brasil pra conhecer as comunidades de canoagem que tinha através do Brasil pelo Brasil e ia pra Nova Friburgo aprendia com os caras de lá ia pro Paraná aprendia com o pessoal de lá e fui indo aonde tinha a canoagem eu fui indo atrás e a gente foi pioneiro numa modalidade que foi a canoagem de slalom que a gente teve que sair do Brasil aí a gente teve que não tinha aqui tinha um cara que era muito fechado que começou a fazer a gente soube desse cara mas ele não não deu acesso pra gente aí nós fomos pros Estados Unidos atrás de de canoagem de slalom fomos de cara no pré-campeonato mundial você imagina a gente sem saber nada no meio do negócio mega técnico jamaica jamaica abaixo de zero na canoagem de slalom foi mais ou menos isso foi mais ou menos isso Zé o o claro né o caiaque a canoagem no Brasil evoluiu muito os caiaques evoluíram muito e tal a gente viu agora em Tóquio nesse ano o né as provas a gente viu já no Rio de Janeiro né cara as provas de de caiaque slalom eu não me recordo nas outras olimpíadas mas enfim cara é uma modalidade que que você disse também eu li em algum lugar você falando que depois que entrou no no programa de jogos olímpicos nunca mais saiu né a canoagem ela é uma modalidade em pleno crescimento você tem entendimento a respeito disso porque eu não conheço nada mas como muitos outros esportes a gente não ouve nunca nada a falar falando da canoagem a não ser em véspera de jogos e tudo mais nós temos uma brasileira que é super bem colocada né cara não a gente tem dois canoístas hoje um homem e uma mulher que estão muito bem né que é a Ana e o Pedro Ana Sátila e o Pepe Ana Sátila é isso mesmo o Pepe acabou de fazer décimo lugar no campeonato mundial é uma coisa que era impensável e a Ana também a Ana já teve várias vezes o Pepe já teve também um pódio numa prova de Copa do Mundo o campeonato mundial e a Olimpíada são performances muito específicas né elas só se repetem a cada dois anos a Olimpíada a cada quatro anos então aquele momento que você se prepara pra ele ele é muito único né muito difícil de performar mas a gente tem sim a canoagem cresceu bastante o número de adeptos da canoagem cresceu e a canoagem de Águas Calmas também cresceu muito a gente tem um super campeão o nosso maior campeão e ele tá com um projeto muito louco agora ele tá com um projeto de canoagem com os índios uau porra isso é um negócio sensacional aliás na comunidade do Isaquias foi aí que veio daí que vem né é uma comunidade que tá muito ligada né a canoa o barco pra remar pra se deslocar e tudo mais porque o pessoal no Rio de Contas lá na Bahia e olha é incrível quando você olha um nativo um índio remando você vê a performance técnica perfeita eles fazem rotação de tronco eles remam ou seja eles com toda a a coisa intuitiva e não né não formal de performance esportiva eles se desenvolveram como remadores e a remada de uma pá só no índio ela é uma remada técnica maravilhosa e o Isaquias ele vai pegar essa molecada aí meu nossa vai vir coisa boa viu o Brasil vai virar eu imagino o Brasil vai virar esse projeto dele eu nem sei a fundo mas eu vi uma entrevista dele outro dia eu vi uma entrevista depois da Olimpíada ele falando que esse era o objetivo dele que ele já tava começando um projeto de canoagem numa comunidade indígena cara a gente tá vivendo por conta dele já desde 2016 né mas a gente tá vivendo aí uma janela de oportunidade muito grande né cara dele fazer a diferença e deixar aí um você assistiu a final dele claro claro eu sou fã dele eu tô querendo trazer ele aqui no Endorfina tá difícil falar com o cara meu aquela cena que tem que um dá uma remada o caiaque pula o outro e ficou fazendo assim vou pôr meu dedo de lado ficou fazendo assim aquilo é coisa fantástica né que coisa linda né que emoção né o esporte é uma coisa e uma coisa que me chama atenção no Isaquias é que cara parece que tudo é tão natural né parece que ele é um cara tão transparente tão espontâneo enfim e ao mesmo tempo um cara humilde mas um cara confiante né ele é muito confiante ele é muito confiante ele tem uma autoconfiança incrível mas é porque ele sabe do potencial e claro né isso não veio gratuitamente o cara mas ele não é arrogante não ele quer dizer eu conheço eu vi muitas vezes ele narrar remando quando eu ia remar no comecinho dele quando eu ainda frequentava a USP não tive oportunidade de falar com ele mas pelas entrevistas a gente percebe ele é um cara simples ele é um cara tomara que eu consiga eu achei muito legal a gratidão que eles tem pelo técnico que veio pra cá então cara é uma relação é uma relação bem legal né cara eles tem uma gratidão por esse cara então a pessoa que é grata é uma pessoa legal a gratidão é e me lembra muito da na época que é uma época que eu curtia demais eu não sei se você curtia o box mas que a gente via que era a relação do Mike Tyson com aquele Cus da Mato que acabou morrendo também que era o técnico que tirou ele da delinquência e enfim recuperou ele através do box e era um cara que era um pai pra ele né eu não sei se é exatamente essa relação que o Zaquias tinha com esse técnico mas é uma relação de muito respeito mesmo né cara isso é legal essas lembranças dessa época do caio desde o caiaque de fibra até as tuas competições os teus títulos e tal assim te evocam quais memórias Zé ah você fala de passagens de coisas não não é assim tipo o que que você fica contente saudoso foi uma época que passou também foi super legal mas eu gosto de ser humano eu gosto do ser humano eu acredito do ser humano então pra mim de tudo as melhores lembranças são das pessoas das pessoas que eu conheci que eu convivi e tinha uma característica a canoagem Slalom teve uma característica que eu tive um companheiro que foi o Máximo Desiati e a gente fez muito isso e a gente conseguiu passar muito isso hoje eu não sei dizer como é mas a gente torcia um pelo outro e a gente a gente fazia uma viagem trazia uma novidade a primeira coisa era dar um curso a primeira coisa era repassar esse conhecimento então a gente tinha a gente teve esse processo na canoagem Slalom que era todo mundo queria ver o esporte crescer ver acreditava que era possível fazer da canoagem uma fazer da canoagem brasileira uma uma realidade então isso isso aqui me marcou era essa era esse espírito que a gente tinha de compartilhar de compartilhar de agregar de trazer as pessoas e curtir enfim curtir exatamente então tinha tinha tudo a natureza tinha as corredeiras tinha o desafio não era só a canoagem Slalom a gente fazia muito exploração de rio então fazia muito mesmo exploração de rio a gente ia muito descer rio gostava de descer rio forte hoje o parâmetro de um rio forte hoje não é o mesmo do que era naquela época a canoagem se desenvolveu demais os caras hoje saltam sequência de cachoeiras da altura de prédios meu é se olha no youtube é animal impressionante impressionante eu cheguei a saltar uma cachoeira de 27 pés uau já era alta pra cacete 9 metros mas hoje os caras saltam de rio são 3 andares de um prédio se você olhar pela janela pra baixo hoje os caras saltam de rio muito mais que isso não é só isso eles saltam e caem em cima das pedras eles fazem umas coisas que é enfim mas é eu penso o seguinte olha tudo que você se dedicar você consegue melhorar você consegue bem eu nunca me enxerguei em nada da minha vida com aptidão eu sempre tive que batalhar eu sempre tive que correr atrás em tudo em tudo e eu conheci pessoas muito talentosas que tinham que fazer muito menos do que eu o meu principal companheiro no slalom que foi o máximo do Eziati mesmo eu me orgulho de ter conseguido meio que ir no pau a pau com ele nas provas brasileiras ele ganhou mais provas do que eu eu ganhei mais provas do que ele nas provas internacionais quando eu falo ganhar era ganhar dele porque a gente era companheiro então não tinha como não ter uma rivalidade entre nós dois e ele treinava ele fazia muito menos que eu porque ele tinha mais talento talento né mas com treino você sempre pode tudo então eu acho bacana eu adoro eu adoro assistir esporte eu aprecio os atletas a performance mas eu valorizo mais encontrar um grande ser humano eu acho que é bem mais difícil eu acho que é bem mais louvável e eu dou muito mais valor então eu não sou muito de pagar um pau pra alguém só pela performance esportiva posso admirar posso achar bacana mas eu não acho extraordinário eu acho extraordinário você ser uma uma pessoa simples uma pessoa do bem uma pessoa por exemplo que conquistou várias coisas mas consegue ser simples consegue saber que ela não é mais do que ninguém por isso aí ela é uma pessoa extraordinária aí ela vai ter o meu a minha admiração de verdade né então não se dá certo é isso aí então isso que eu acho que é difícil porque o ego é uma coisa muito difícil da gente controlar é muito difícil então a gente tende a se perder no ego né e por isso que quando você me perguntou lá a gente não falou muito sobre isso a gente o tempo é curto né a gente acabou levando bastante pro lado da vida que é a nossa conversa não vambora cara vambora mas e a gente falou bastante falando bastante das águas mas a canoagem sempre foi um esporte individual então ela não é ela acabou que não foi né se você falasse é a paixão da tua vida no esporte foi a corrida de aventura e é ainda né essa impressão que por isso que eu falei que quais por isso que eu fiz essa provocação quais são as memórias porque olhando teu currículo né assim teu timeline eu tenho a impressão que você ficou muito mais tempo e tá muito mais tempo envolvido com as provas de aventura e dentro das provas de aventura tem quase que sempre uma né uma etapa pelo menos na água com algum tipo de rema algum tipo de embarcação ou prancha hoje em dia né mas por isso que eu fiz essa provocação cara porque você tava falando no geral não então no geral só é uma corrida de aventura a corrida de aventura é a paixão da minha vida esse esporte sim eu tinha aptidão não era uma aptidão esportiva não era física mas era mais era da convivência era da vida porque a corrida de aventura ela tem esse aspecto você treina pra corrida de aventura vivendo exato viver é um treino pra corrida de aventura né então eu fui imediato na corrida de aventura eu o dia que eu fiz aquilo lá assim eu falei eu nasci pra isso aqui né e foi uma descoberta por acaso né porque na verdade foi o Alexandre que você também disse isso em algum lugar que o Alexandre Freitas que infelizmente faleceu mas já passou pelo endorfina te chamou já a Canoar como uma referência né aqui em São Paulo e talvez no Brasil em termos de canoagem te chamou pra fazer uma consultoria na EMA 2000 na Amazônia né essa EMA não participei não não foi assim 2000 EMA 2001 foi na Amazônia o Alexandre ele montou a EMA 2000 na Serra do Mar largou em Paraty acho ou largou na Serra no som de largou porque eu fiquei tão focado no raft e ele ia descer o Rio Paraibuna ele queria descer o Rio Paraibuna em raft no trecho do parque lá no Núcleo Santa Virgínia e era um um trecho com muitas corredeiras muito difícil com muitas portagens e ele não tinha nem o bote nem o conhecimento nem nada pra pôr esse raft nessa EMA 2000 e aí ele me procurou e foi aí que eu conheci a corrida de aventura e aí quando ele me falou quando ele começou a me falar do que era esse esporte meu olho começou a brilhar na hora e assim foi na primeira conversa primeira conversa quando ele começou a me falar eu me arrepio eu tô arrepiado ele começou e ele é um cara super intenso né um cara super espontâneo intenso empolgado né ele tava não à toa aquele que trouxe as corridas de aventura pro Brasil a diferença minha pro Alexandre é que eu sou uma pessoa política e o Alexandre não era mas do resto a gente era muito igual então ele começou a falar eu comecei a me arrepiar e eu falei pra ele ele falou ó mas tem que ver o quanto vai custar porque porque se for muito caro eu não vou conseguir colocar e ele me explicando me falando daquele esporte e na mesma hora Michel eu falei pra ele Alê você não precisa me pagar nada você paga o que o que gastar mas você tem que me levar pra fazer uma corrida com você ele deu risada e falou então isso é o mais fácil então pronto vai ter raft na EMA eu falei vai ter raft na EMA que legal e aí você não tinha ouvido falar da EMA 98 da EMA 99 daquele perdido lá na represa de Paraibuna com aquelas canoas que não andavam nada não tinha ouvido falar nada não tinha ouvido falar nada não sabia foi ele ele veio ele me falou e aí foi uma coisa muito bacana o processo como aconteceu o meu processo na corrida de aventura porque não era só montar uma infraestrutura primeiro era uma mega infraestrutura eram 33 equipes não não tinha condições logísticas de reutilização de acampamento de equipamento então precisava ter 33 bots esses bots tinham que ser iguais porque senão ia mexer na parte esportiva da performance e eu tinha eu tinha naquela época oito bases de raft então eu tinha esses bots mas não era só o equipamento era toda a logística e principalmente como que as pessoas iam conseguir descer um rio de corredeira em três pessoas dentro do bote um rio cheio de corredeira ia ter que ensinar essas pessoas então a gente teve que fazer curso então teve que fazer o curso para todo mundo ficar apto a descer o rio Paraibuna teve algumas equipes que vieram de fora do Brasil tivemos que fazer um teste então lá em Ubatuba que a base foi em Ubatuba a base do evento antes da largada eu montei balizas de slalom porque teve que fazer uma prova de habilidade quem não conseguiu contornar aquelas balizas tive que fazer um treino reforço e aí uma segunda avaliação então teve três equipes que não passaram eu tive que dar novamente um curso para essas equipes e para elas poderem ter os skills básicos as habilidades básicas para poder dar conta de descer o rio que inclusive era non-stop o Alexandre fez questão hoje jamais hoje se fosse uma prova do circuito mundial ninguém aceitaria iria ter que ter uma dark zone mas naquela prova não teve teve os portagens tinham três portagens muito difíceis super difíceis à noite na beira de corredeira e eles tinham que fazer o portagem o portagem é carregar o bote pelas pernas eu sei estou mais falando para os nossos ouvintes então teve que loucura total né Zé mas foi um processo o curso era em Juquitiba então as equipes marcavam comigo iam lá em Juquitiba eu pessoalmente dei aula para todas então eu conheci todo mundo como um professor né eu tive essa relação de professor e aquela época que foi uma época extremamente competitiva que aquela a turma fala que a que essa época não volta mais né eu não não acho que a corrida de aventura está acabando e nem acho que a corrida de aventura ela é menor do que era no nosso tempo não se você olhar para olhar o calendário de corrida de aventura que estava antes da pandemia meu 15 provas no Brasil eu também fiquei surpreso e meu tudo organizadinho e se parar para todas as provas tradicionais que tem nome que já tiveram edições ao longo dos anos muito bacana agora realmente aquela competitividade que tinha entre umas quatro ou cinco grupos ali aquilo foi uma coisa especial né só sabe quem viveu a gente vai a gente pode fazer um capítulo do teu podcast para eu contar o que que era e como era a competitividade entre as equipes Lontra Aventura Oscar Lunga Quasar depois virou Quasar Lontra Quasar Lontra que se juntou A equipe da Chubb da Atenar A Atenar A A equipe do Caco agora me fugiu o nome deles a bom eu já lembro era uma competitividade depois veio a Selva né que era muito muito forte a a a competitividade que tinha então aqui foi um momento muito mágico quem viveu viveu eu acho que tem muito a ver também com o fato de ser um esporte na época era muito é novo ainda hoje em dia mas para a gente brasileiro naquela época era muito novo vocês pararam um pouquinho antes eu acho dessa época que eu estou falando vocês pararam um pouquinho antes é isso mesmo é vocês foi o comecinho mas naquele comecinho de vocês ainda era tão recente que a grande aventura ainda não era ganhar a grande aventura ainda era completar era sobreviver era sobreviver exatamente 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 ainda era ainda era eu me lembro de ter feito uma ou duas provas com vocês só depois vocês não vocês já eu também não me recordo assim desse ano de 2000 o que aconteceu porque 2001 eu saí de São Paulo aí eu perdi contato totalmente e 2000 ainda não foi meu ainda não é dessa época que eu estou falando essa época que eu estou falando é de 2001 para frente e aí bom eu tive essa fase de landscape o nome da equipe da equipe do Carcauzo Garay da Belô era uma equipe bem competitiva bom tive essa oportunidade de organizar essa etapa mas aí o Alexandre foi me levar e foi cumprir a promessa dele em janeiro de 2001 1 que foi fazer uma prova do Ecomotion em Paraty eu lembro que era uma prova que tinha se eu não me engano olha eu posso estar enganado vai dar uma diferença de 20 equipes ou eram 67 ou eram 87 equipes mas eu acho que eram 87 trios caramba bom 67 já é muita já são muitas e eu corri com o Alexandre e com o cara então a gente fez um trio de homens então a gente não quem que era o cara você lembra era o André era um amigo dele do mercado financeiro não era um cara também que prosperou na corrida de aventura fez essa prova nem o negócio que o André nunca tinha feito e nem eu e apesar de não ser mista a equipe então não contar para a classificação oficial meu a gente ficou em terceiro lugar a gente terminou em terceiro lugar nessa prova Michel eu tive câimbra que teve momento da prova que os dois tiveram que me carregar eu com um braço em um e um braço no outro e vamos meu sangue nos olhos eu nunca fiz uma coisa na minha vida que eu pudesse falar que eu tivesse gostado tanto em termos de esporte que legal foi uma loucura foi a primeira prova Michel a segunda foi uma prova do circuito brasileiro de corrida de aventura o circuito que o Alê criou foi uma prova em Carlos Botelho foi a segunda prova da minha vida eu o Alê e a Karina sabe quem é a Karina da Atena? sim sim claro a Karina a Karina era minha cliente na Canoar a Karina com 15 anos eu fiz uma expedição para Costa Rica a Karina já era minha cliente das expedições de rafting que a Canoar fazia expedições maravilhosas a Canoar fazia de Rio Classe 4 até 5 a gente descia com os clientes em 3 dias 4 dias a Karina era cliente eu levei a Karina para Costa Rica com 15 anos o pai dela me ligou falou você vai cuidar dela eu falei vou uma semana que eu estava com a Karina a gente ia passar um mês e meio na Costa Rica uma semana que eu estava na Costa Rica com a Karina eu já tinha perdido a Karina a Karina já sumiu já quis fazer outra coisa essa menina ela era hoje não deve estar tanto já é mãe mora lá na França ela é adorável eu amo todas as Atenas são meus amores bom aí fomos fazer eu, a Leia e a Karina a gente ganhou a prova a gente ganhou ganhamos da Alontra ganhamos da Quasar ganhamos do Marcoto e essa prova eu me lembro até hoje aí eu já conhecia o Vitão não sei o que aí no meio da nas primeiras horas da prova a gente cruzou o Marcoto e o Vitão tinha falado antes da prova para mim uma frase que nossa senhora tomara que o Vitão escuta esse podcast porque eu não sei se eu já contei isso para ele também tive oportunidade de nesse ano mesmo de 2001 correr com o Vitão correr com a Alontra correr com a Alontra lá no Nordeste o Vitão foi com aquele jeito olha esse ano eu quero dar sete provas do circuito eu quero ganhar pelo menos uma sim falei filha da puta mas me fala que eu sou nossa eu sou muito competitivo né eu acho o seguinte competição é para ganhar porque senão eu vou passear não precisa ir na competição competição é para ganhar o ganhar o ganhar pode ser de mim mesmo do meu limite mas é competição para mim é performance eu não vou numa competição para passear porque para que eu vou numa competição para passear eu passeio mais gostoso passeando né acho que eu eu penso assim é a minha visão de competição competição é para torcer o pano é para dar o que tem e o que não tem senão eu não vou eu não vou para isso eu não vou para participar eu prefiro ir passear é isso aí eu sei que eu cruzei o Marcouto no começo da prova eu falei Marcouto o Vitão falou que quer ganhar que pelo menos cinco provas ele quer ganhar não vamos deixar o Marcouto estava em outro aqui não vamos deixar e saímos correndo e a gente correndo e eu não tinha preparo ainda meu eu caí no mata burro a gente estava correndo eu caí no mata burro meu joelho fez uma torção para frente eu não conseguia mais pisar com a perna no chão eu tinha que pisar com a ponta do pé meu a gente foi aí apareceu no meio da prova Michel um rio um rio no parque de Carlos Botelho todo cheio de curva e uma canoa canadense imagina meu a gente entrou naquele rio lá a gente detonou meu se alguma coisa eu tinha que saber na vida era isso a tua contribuição ali para a vitória é bom eu sei que a gente passou depois no final a gente foi passar a equipe do Tom Papp que eu não lembro o nome dela era uma equipe forte na época também mas parou teve problema de joelho parou era ele o Marcão eu acho que era Bay era a marca da equipe de gozo equipe Bay equipe Bay passamos eles ganhamos a prova você tem uma ideia do quanto de cabeça que eu tinha para me doar para esse negócio a pisada errada por causa do joelho que eu machuquei ela me fez romper toda a musculatura da panturrilha da perna direita que eu tinha machucado o joelho porque você estava na ponta do pé sei lá por quantas horas é eu fiquei dois meses e meio para sarar dessa lesão da panturrilha dois meses e meio caramba meu e quando eu voltei já fiz a outra prova em Santa Rita eu e o Ale paramos no meio da prova que a gente brigou eu e o Ale a gente estava conversando as pessoas achavam que a gente estava brigando mas era era o nosso jeito era o nosso jeito era o nosso jeito e naquele mesmo ano teve a prova Juquiá 2001 que era quintal de casa mas teve muitos trechos que eu não conhecia nós ganhamos também foi quando lançamos a Cíntia na corrida de aventura a Cíntia detonou correu pau a pau com a professora a professora é a Cris Carvalho fizemos um trecho da prova correndo junto com a Cris a Cris arregaçou dois olhos desse tamanho não acreditou o que a Cíntia corria nós ganhamos deles ganhamos deles no final por cinco minutos enfim ali ali era o esporte da minha vida você se encontrou numa situação completamente ao acaso né cara curioso isso também e eu gostei de orientação eu era eu era só que eu era assim eu era oito ou oitenta ou eu acertava na orientação e aí a gente ganhava ou a gente se perdia monstruosamente e parava porque não tinha como retomar você vinha correr comigo ou você ia pro céu ou você ia pro inferno no meio como é que você pegou esse jeito da orientação porque é uma coisa também que não é simples organizando prova naquele ano de 2001 naquele ano de 2001 eu já montei uma prova curta pro Alê eu levantei todo o percurso então eu tive que aprender de mapa e bússola porque na canoagem até então você nunca tinha usado né porque você só descia eu usava quando a gente fazia expedição a gente pegava as cartas topográficas então eu já tinha uma noção depois eu organizei Ecomotion pro Said eu organizei Brasil Wild pro Júlio com o Júlio eu organizei Ecomotion pra Chub quando a Chub depois que a Chub comprou Ecomotion eu fui diretor de prova de um Ecomotion mas aí também já foi mais pra frente já foi mais pra frente mas eu agora infelizmente e eu eu tenho um cardiovascular muito bom e eu me encontrei na bike eu fiquei muito forte de bike canoagem pra mim nem era a minha primeira modalidade na corrida de aventura onde eu ia muito bem eu ia na bike porque eu sempre pedalava pra mim e pra mais alguém eu sempre conseguia estar ajudando alguém geralmente a mulher a carne que correu comigo que foi aventura uma atleta maravilhosa mas não não era tão boa de pedal mas talvez a melhor trequeira e com certeza a melhor remadora que eu já vi né que fizemos o Eco Challenge juntos eu, o Ale a carne e o Coelho né mas eu eu pedalava pra mim e pra carne ajudava ela o tempo todo eu sempre 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 sobrava com bike cara a corrida de aventura foi uma super descoberta né cara pra você por isso que você tá falando aqui agora né cara e a modalidade e a modalidade que eu mais gostava era o trek e ainda hoje é o que eu mais gosto de fazer trek só que aí veio é que realmente eu com muita cabeça eu sou um cara que quando eu quero uma coisa eu batalho o que precisar mesmo eu faço o que precisar eu não tenho limite pra dedicação é o jeito que eu sou e eu logo em 2001 já no segundo semestre meu joelho esquerdo começou a doer e eu já fui no médico e já o médico já diagnosticou a condromalacia nos dois joelhos e inclusive me orientou falou para 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 porque você vai viver na fisioterapia e você vai gastar mais a tua cartilagem mas eu gostava tanto daquilo que eu não parei muito pelo contrário eu fui arrumando jeitos eu fui arrumando formas né claro que cada vez foi ficando mais difícil até o ponto que eu consegui manter o alto nível na corrida de aventura sem treinar a corrida que se eu treinasse a corrida eu não aguentava fazer a prova essa é demais então não dava aí o Marcelo Filardi para mim que para mim é o melhor ortopedista que eu já conheci eu já passei um cara incrível um cara que ele vê a verdade da pessoa e ele cura a pessoa em atividade ele não cura a pessoa parada não e aí chegou o ponto que ele falou Zé você quer continuar fazendo aventura você vai continuar você abre mão da corrida aí eu falei não, mas na prova daí não vou ter performance ele falou não, na prova você corre e realmente não existe treino para corrida de aventura não existe um treino para você ficar uma semana non-stop se você tiver uma forma você tem que ter uma forma física a forma física é uma ferramenta mas quem vai mandar em você na tua progressão é a tua cabeça é a tua cabeça que vai te levar adiante no percurso você pode ser forte o que for se a tua cabeça não for forte você esquece você não vai conseguir é a corrida de aventura se mostrou uma modalidade muito 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 dependente da cabeça né cara e dessa habilidade da relação interpessoal quando eu comecei comecei lá na primeira EMA um pouquinho antes fazendo aquelas provinhas do Mário e tudo mais cara a gente não tinha nem noção de que era isso a gente achava inclusive a Cris eu nunca acho que eu já cheguei a competir com ela uma ou duas vezes mas a gente achava que era assim cara era físico era uma coisa muito mais parecida com o triatlon do que com a corrida de aventura e na verdade a gente deu com os burros na água justamente porque esse era um quesito mais importante ainda do que a parte física a parte física é claro que é importante para quem vai ganhar né se você está disputando palma a palma metro a metro é mas é ferramenta Michel porque a pessoa que vai ganhar ela vai ganhar porque a cabeça dela foi melhor exato é porque o físico o físico ele chega num ponto que para a corrida de aventura não tem olha com diferentes estratégias você vai lá e faz a performance vou te dar um exemplo a Cris a Cris a crença de treino dela e funcionava era treino tem que ser curto e intenso e a Cris fazia expedição de aventura de uma semana e tinha performance vitoriosa sem ter feito um treino longo de nada assim um treino longo de corrida de aventura quando ela fazia Ironman ela tinha planilha dos treinos longos de Ironman tudo direitinho é uma outra coisa até porque Ironman é outra coisa é uma performance de 10 horas é outra coisa não tem nada a ver com corrida de aventura nada a ver corrida de aventura de expedição que eu estou falando nós estamos falando de corrida de aventura eu estou falando de corrida de aventura expedição que para mim é o que é a corrida de aventura na essência dela é uma expedição de aventura tanto que eu nunca gostei do termo corrida de aventura para mim é sempre uma expedição para mim eu sempre encarei como uma expedição onde eu não quero perder tempo eu quero fazer rápido fazer rápido significa a minha sobrevivência legal esse conceito é sempre a ótica que eu tive da corrida de aventura então eu tinha uma ótica e eu fazia adorava fazer treinos longos de aventura ou seja ficar 24 horas na mata varando o mato fazer treinos agregados então por exemplo no litoral eu fazia treinos de 12, 13 horas eu saia da minha casa de manhã saia correndo até Barra do Saí 12 quilômetros pegava o caiaque com amigos ia até um montão de trigo remando subia no montão para ver aquela subida de meia hora não sei se você já teve oportunidade de ir no montão um dia a gente vai se você quiser um dia a gente vai de caiaque duplo aí sobe lá no montão meia horinha para subir olha aquilo tudo lá de cima volta pega o caiaque volta aí pega volta pega a bike em algum lugar aí pedala e eu ia chegar na minha casa 10 horas da noite ou ficava 48 horas fazendo um treino era como eu gostava era o que funcionava para mim e eu gostava e a Cris falava você é louco isso ainda existe isso ainda é treino e ela com a uma hora dela de treino curto a gente ia lá e fazia do mesmo jeito igual que na verdade não era o treino que estava determinando depois que passou do primeiro dia se a pessoa tiver uma forma uma forma claro não dá para fazer sem mas a forma física é uma ferramenta ela é uma coisa que você precisa na corrida de aventura mas ela não vai te diferenciar é é e a gente viu isso no Eco Challenge 2019 que parece que foi há uma década atrás mas faz pouco tempo que o Nathan ganhou com a equipe dele e é um cara já deve regular entre a minha e a tua idade ou por aí ele deve estar perto dos 50 um pouquinho mais agora Zé você tem uma você tem uma essa característica que você está falando e tudo mais mas eu vou colocar aqui um depoimento para você eu vi que eu quero complementar isso que você falou e falar e ouvir um pouquinho a tua opinião a respeito disso ouvi lá para falar do Zé Pupo é que qualquer equipe que tem ele no time a chance de terminar a prova aumenta muito porque é um atleta completo para a corrida de aventura ele orienta ele tem estratégia é um cara técnico então sempre que eu estava num time estava o Zé eu acho que todas as provas agora eu preciso recordar mas acho que todas as provas que eu estava junto com o Zé eu completei o time completou então com certeza é um amigo e um atleta que faz a diferença um abraço Edu Coelho Edu Coelho isso é monstro ele hoje esse é um talvez junto com o Fábio Paiva porque é duro alguém bater o mestre talvez o maior expedicionário junto com o Fábio Paiva de canoagem oceânica que a gente tem no Brasil junto com a Carmen os três ele foi ao contrário ele era um esportista de clube surfista aí se descobriu na corrida de aventura e da corrida de aventura ele se descobriu um remador fez o caminho inverso aí do seu é mas o Coelho ele teve um pouco mais da razão em relação ao joelho o que tirou o Coelho da corrida de aventura foi o joelho porque ele ele era ele tinha uma performance e ainda olha eu vou falar uma coisa você conseguir ter a performance que o Coelho tinha na corrida de aventura com o peso tipo o tamanho que ele tinha então meu um cara forte maçudo pesado corrida de aventura até o peso do corpo é ruim exato quanto mais você puder ser leve é melhor mas o Coelho bom começar a falar do Coelho aqui eu vou falar uma hora sobre ele porque é irmão é um cara que eu admiro demais principalmente pela índole pela índole pela honestidade sabe quando você vê que uma pessoa é tua amiga quando alguém fala de você e você não está perto e essa pessoa está essa é a pessoa amiga que é teu amigo porque ou ele ou ele sai da roda ou ele põe um ponto final na conversa e como o Coelho não é de sair de roda ele põe um ponto final na conversa então o Coelho é um cara que você não fala de um amigo dele ali com ele junto e eu sempre fui uma pessoa muito polêmica eu assim eu sempre falo é muito difícil a gente mudar o ser humano mudar é uma coisa difícil é impossível não é impossível a gente se lapidar mas a nossa essência é muito difícil mudar e na corrida de aventura a gente aflora o que a gente é porque a gente está num desconforto a gente está numa situação onde você não consegue se policiar você está lá Michel vamos falar da tua segunda mulher vamos falar da primeira você está casado há 10 anos com ela quando você conheceu ela e ela te despertou aquela coisinha você começou a conviver com ela você foi mostrando o melhor Michel que tinha ali você não conquistou ela com 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 o lado B do Michel você foi porque você foi no lado A na corrida de aventura ela não tem isso é cara ou se tem dura 3 minutos que acabou a hora que deu a largada na corrida de aventura a gente é o que a gente é e eu entre as minhas qualidades e os meus defeitos eu tenho bastante defeitos e eu tenho um defeito que eu trabalho muito e tento lapidar na vida que é não esperar as coisas das pessoas eu espero porque eu como sou uma pessoa que gosto eu tenho uma capacidade de pensamento coletivo muito grande então até as vezes a gente falou bastante sobre educação dos filhos quantas vezes eu não fui contra meu filho e ele ficava assim indignado e eu falava filho eu não vou te apoiar se você não está certo eu tenho a minha cabeça e o que eu achar que é certo é o que eu apoio o que eu não achar que é certo eu não vou apoiar pode ser o meu filho eu não vou apoiar porque eu não acho certo e você não está certo em fazer isso com o teu amigo então acabou né então eu sempre fui assim e na corrida de aventura eu sempre achei que é um esporte que a performance ela é construída em equipe então eu sempre pensei muito em equipe e eu sempre espero muito dos outros aí quando os outros não 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 correspondem não corresponde eu me desaponto e eu em vez de compreender eu vou lá e cobro e eu bato de frente hoje muito menos mas seria mentir falar que eu iria conseguir me controlar e não ser assim né ou a pessoa se a pessoa não tem um ego e como eu tenho muita liderança e eu penso muito é duro pra gente que pras pessoas que tem uma cabeça muito acelerada é difícil ser assim que as vezes você fica impaciente que a pessoa começa a te explicar uma coisa você já entendeu o que ela está explicando é duro meu é duro e aí ela quer continuar explicando as vezes você interrompe ela mas não é porque você quer interromper ela é porque você já entendeu não precisa continuar perdendo aquele tempo eu já entendi o ponto dela né então pelo fato de eu ser líder ser na cabeça das pessoas que olha um cara de sucesso pô o cara dono da canoá isso e aquilo sempre nos pódios né das provas que eu fazia de caiaque de corrida de aventura então existe muito ego também né então eu sempre também fui uma pessoa que ou ame ou odeie então do mesmo jeito que tem um cara igual o coelho pra falar esse depoimento putz que eu agradeço muito né muito bacana pra mim ouvir isso também você poderia achar uma pessoa aí que ia falar que o Zé Poupa é um grosso um por que eu me dava bem com o Ale porque o Ale é um cara que não tinha ego e eu também não tenho ego eu não tenho realmente de fato o ego eu tenho muitos problemas mas de ego eu não tenho então o Ale ele te xingava e te mandava tomar no cu qualquer um mas por que que ele fazia isso porque qualquer um podia fazer isso com ele você mandava o Ale pra puta que pariu e o Ale tava tudo certo ele tava pensando em coisas maiores do que isso não tava preocupado com isso então eu e ele a gente falava daquele jeito todo mundo achava que a gente tava brigando nem pra ele nem pra mim a gente tava brigando aliás quando eu falei que a gente brigou que a gente parou lá naquela prova que foi a única que eu fiz com a Ale aquela que a gente parou a gente parou porque viu que não dava mais pra buscar ninguém aí a gente perdeu a motivação e parou mas nem ali a gente brigou nunca briguei com a Ale de jeito nenhum era a nossa forma de agir um com o outro de se relacionar é porque era do jeito que é o que interessa aqui é o que a gente vai fazer pra gente andar mais rápido foda-se o resto entendeu então é muito é muito difícil a Atenar foi a acho que a única equipe que eu conheci mas muito mais entre elas não com o homem porque o homem na Atenar era uma necessidade eu corri muito e ganhamos muitas provas ganhei provas como Atenar ganhei ganhei duas provas de Brasil Wild tive muitas ótimas performances correndo pela Atenar mas eu tava a Achubi é minha irmã minha amiga a Nora a Achubi a Karina pra mim são como irmãs eu amo essas três elas podem contar comigo no que elas precisarem como já precisaram e sempre vou eu amo elas mas eu tinha plena noção que eu tava ali porque era a prova que exigia que tivesse um homem porque se não eu não estaria ali e quando era só elas e eu fui apoio delas elas tinham uma dinâmica uma com a outra de equipe que foi a única vez que eu consegui ver o resto eu nunca consegui uma dinâmica onde os quatro estavam ali porque o que é equipe Michel qual é o princípio básico da equipe só vai ser uma equipe se todas as pessoas aí todas nenhuma pode falhar coloquem as aspirações da equipe em primeiro lugar e as aspirações delas ficam como secundárias exato pensar no coletivo se não não é equipe é equipe mas não é porque que um time é um bando de gente juntas mas não é a mesma coisa que uma equipe três mulheres juntas ou quatro pessoas juntas não são sinônimo de equipe se não tiverem esse pensamento por que que um time de futebol com uma folha salarial do valor de um jogador ou seja todos os jogadores ganham o que um da outra equipe ganha e essa equipe consegue terminar um campeonato na frente porque ela foi mais equipe durante o campeonato só por isso porque as peças individuais são todas inferiores né então não é que só isso que precisa numa corrida de aventura não você precisa ter alguém bom com capacidade de orientação de preferência mais do que uma pessoa com essa aptidão e essa capacidade você precisa ter alguém com um bom pensamento estratégico que consiga ter uma visão estratégica porque também isso que é legal na corrida de aventura por mais que uns organizadores ponham mais estratégia e outros ponham menos a corrida de aventura em si ela já é estratégia né uma expedição de aventura da hora que você vai dar mais da hora que você vai dar menos da hora que você vai parar para dormir do quanto é importante poder descansar a cabeça para ela pensar direitos não ela não pensa mas aonde quando como fazer essa parada um monte de aspectos né então assim eu corri com pessoas que me amaram e com pessoas que me odiaram porque né eu queria então como eu era muita com muita vontade de muito competitivo com muita vontade de ganhar às vezes punham o pé pelas mãos na orientação errava me deixava perder porque também é assim falar é fácil fazer é difícil eu posso falar tudo que eu acho que cara olha eu acho que eu tenho uma puta visão de corrida de aventura eu acho que eu sei praticamente quase tudo que precisa para ganhar na hora que eu estou lá na prova eu esqueço de uma porrada dessas coisas eu não consigo fazer cara esse dinamismo da prova de aventura cara é muito legal né cara assim acho que isso foi a coisa que mais me cativou cara essa surpresa o vamos falar de corrida de aventura que você não gosta do termo né mas é o termo oficial né em inglês adventure races mas a parte né da corrida talvez de fato como a gente falou não é a coisa mais importante né você correr né embora você precise fazer as coisas rápido para chegar na frente mas a segunda parte da palavra aventura que é a mais legal né cara você não sabe o que vai acontecer na hora que você subir aquele morro na hora que você virar aquele rio e outra você precisa das pessoas você precisa das pessoas da sua equipe você precisa das pessoas que estão no percurso que não existe corrida de aventura sem bater numa porta não é proibido e não existe você não consegue em algum momento você está sem comida em algum momento você está com frio em algum momento você precisa de um teto em algum momento você precisa de uma ajuda né e o mais legal é que ela acontece nos lugares onde estão as pessoas simples aí você vai no interior do Ceará onde as pessoas não tem água para beber e você entra numa casa lá no meio do nada e a casa é limpinha o chão da casa brilha ela é arrumadinha as pessoas são tudo as pessoas dão aquele pouquinho que elas não têm para você comer igual um cara na Caatinga deu para a gente na Bahia naquela prova do Brasil Wild lá do desafio das fronteiras que foi 550 quilômetros na Caatinga praticamente a gente chegou num lugar a gente estava empurrando bike na areia a 20 quilômetros porque olha só também isso é muito louco quando eles fizeram a prova não era areia só que na prova estava areia eles foram numa época que era da chuva não era tanta areia enfim nós empurramos o bike lá a 20 quilômetros chegamos numa casa de um tiozinho que ele aquilo era um ranchinho dele ele morava na cidade e vinha ele gostava de ficar lá naquele lugar que ele tinha a rocinha dele mas era uma hora e meia pra ele buscar o balde d'água e uma hora e meia pra voltar e ele deu a água que ele tinha pra gente deu a farinha com o caldo de feijão que ele tinha a hora que eu quis dar o dinheiro ele não aceitou e eu na hora de ir embora eu deixei o dinheiro em cima do banco sem ele ver e aí você conhece uma pessoa dessa que você nunca mais vai ver mas o que essa pessoa fez por você o que ela te ensinou então por isso que é foda a corrida de aventura é duro falar né cada um ama o seu esporte o triatleta que querendo ou não é um um atleta próximo da gente até porque ele é um um corredor de aventura em potencial né ele já tem as habilidades esportivas ali que precisa ter mas a corrida de aventura é um esporte completo ela envolve tudo ela envolve a tua capacidade de trabalhar em equipe ela envolve a tua resiliência a tua capacidade de passador ela envolve a tua capacidade estratégica ela envolve a tua capacidade técnica em diversos esportes inclusive às vezes você se depara com esportes que você nunca fez que o organizador coloca um desafio no meio da prova ela é o ela é o esporte mais incrível que eu já vi disparado assim corrida de aventura o ser humano não se não se não se não se ateve ainda a esse esporte isso devia ser um esporte um esporte olímpico porque ele vai medir uma capacidade completa o ser humano que é bom numa corrida de aventura ele é uma pessoa muito capacitada ele é bom em se relacionar ele é bom em pensar ele é bom em sofrer ele é bom em um monte de esporte e sabe e sabe conviver em sociedade numa micro sociedade ali naquela equipe pra prosperar precisa e a gente viu isso no Eco Challenge 2019 você deve ter assistido pelo menos uma vez não, eu tava lá eu fui apoio da equipe ah é verdade nossa faz tanto tempo que eu falei disso com a Chubi é verdade eu tava lá até uma experiência muito difícil pra mim porque lá foram os momentos mais difíceis da minha vida da corrida de aventura e da minha vida inteira então foi emocionante desembarcar lá e pelo que pelo que o Alexandre disse aqui pra mim ele viu que era muito parecido o trecho pela televisão o trecho que foi o trecho mais difícil que a gente fez em 2002 foi o mesmo trecho que teve esse ano e foi o trecho que derrubou a nossa equipe que é aquela água fria pra caramba é cheia de bactéria que tem as bactérias de lá que a gente e muito frio muito frio mas eu ia falar eu não sei se você se você teve a possibilidade de sendo staff ver isso mas eu imagino que você também assistiu depois o documentário ou a minissérie mas a gente viu que e claro eles valorizam isso e sempre foi isso que foi bastante valorizado nas transmissões de corrida de aventura principalmente no Eco Challenge que eu acho que é a corrida de aventura mais famosa do mundo apesar de não ter sido a primeira mas de valorizar as relações humanas as que dão certo e as que não dão certo né cara e de você ver lá o mega campeão do Iron Man ou sei lá as pessoas mais dotadas fisicamente e se quebrando e tendo que se subjulgar ou se submeter a ter que ser empurrado a reconhecer que não aguenta mais e ter aquela dúvida e tudo mais é cara eu também não pratiquei muito não pratiquei tanto quanto eu gostaria de ter praticado mas cara eu arrisco dizer que pra mim é a modalidade mais legal que tem cara eu acho que ainda mais ouvindo você falar já ouviu sair de a Shub o Rafa a Camila enfim é uma modalidade fantástica transformadora né Zé você nunca mais vai ser o mesmo depois que você participar pelo menos de algumas provas principalmente as de expedição e dá muita saudade eu tenho muita saudade mas muita o problema é que o ônus hoje pra eu fazer uma corrida de aventura é muito grande e cada vez que eu desgasto mais as minhas cartilagens no meu caso são é aquela cartilagem que fica embaixo da patela então a cabeça do fêmur pra não raspar na patela ela tem uma cartilagem que não deixa um encostar no outro né e isso não se regenera por mais que falam lost to be flared inventam cada coisa mas é o que o filarde fala o senhor Mano ainda não conseguiu não conseguiu resolver essa questão e abriu um joelho pra pôr uma cartilagem dessa daí o emendo fica pior sei lá agora não sei qual é o que fala mas acho que a emenda fica pior que o soneto acho que é isso que o soneto exatamente fica pior fica pior mas eu tenho mas da saudade eu tenho eu tenho muita saudade mas muita 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 saudade um esporte apaixonante delicioso é incrível Zé mais uma coisinha aqui mais um recado aqui pra você pra gente já caminhar e pra pra último PC da nossa conversa eu conheço o Zé há quase 30 anos eu tinha uns 8 anos quando a gente se conheceu e eu tive a sorte de participar da melhor fase da canoá que foi mais ou menos em 95 por aí me corrija se eu tiver errada Zé mas tinham muitos eventos tinham os campeonatos internos da canoá tinham as expedições de bote de 2, 3 dias e eu aproveitei muito tudo isso o Zé era como um pai assim pra mim ele gostava de apertar minha bochecha até estourar os vazinhos e dizia que eu ia ensinar o filho dele que nem tinha nascido ainda beijar na boca na minha aborrecência ele disse que passava o bastão da responsabilidade e passou a ser meio mestre dos magos sempre aparecia com um conselho importante e depois ia depois ele começou a fazer corrida de aventura e só falava disso e assim ele conquistou minha mãe e minha mãe me convenceu e hoje o bichinho que picou ele também me picou recentemente a gente voltou a ficar mais próximo porque acompanhando a nossa performance na final do circuito mundial na Espanha ele viu muitos pontos que a gente pode evoluir como equipe e quer nos ajudar nisso e esse é só mais um dos tantos projetos que o Zé teve e tem e é inspirador ver todo o seu empenho sua dedicação e o amor que você coloca Zé em tudo isso primeiro como atleta e treinador na canoagem depois na canoar depois nas corridas de aventura no acampamento de aventura na fazenda que você administra eu estou bem feliz de ver a chama da corrida de aventura brilhar de novo em você Zé e mais feliz de estar sendo parte disso e também hoje vejo toda a influência positiva que você teve na minha vida e tenho certeza que também na vida de muitos dos seus amigos fico honrada de poder ter cruzado o seu caminho Zé e sempre aprender com você um beijão valeu Michel beijão legal hein Zé me entregou queria receber um áudio desse caramba me entregou a bandida Camila Nicolau pra quem não não se ligou ainda que acho que hoje é a nossa a nossa primeira dama da corrida de aventura no Brasil né olha deixa eu me recompor aqui a Camila e o Gui juntos com o Rafa eles são o Vitão também mas o Vitão ele faz corrida de aventura num outro nível né que ele ainda faz o Vitão faz as provas curtas né o Vitão faz assim esse outro esse outro lado mais apesar de competitivo é a corrida de aventura mas é o que eu falei não é a expedição mas daquela época que eu falei que eu chamo da época de ouro da competitividade a Camila na verdade ela veio um pouquinho depois ela não participou mas o Gui sim o Gui tá desde aquela época em 2001 eu pelejei né essa vez o tempo não deu pra contar mas um dia a gente podia fazer uma mesa redonda aí com a turma daquela época pra relembrar porque realmente os pegas que tiveram as soluções estratégicas as coisas que aconteceram quem participou daquilo lá realmente não esquece né mas o Gui e o Gui foi um dos grandes adversários que eu tive porque a equipe aventura depois a Atenac eu corri depois a SOS Mata Atlântica né tiveram na equipe dele um dos maiores adversários né ele e o Rafael foram meus dois grandes adversários né então o Rafael hoje tá na minha opinião ele ainda continua mantendo ele é impressionante mas ele não é mantém ainda a chama do acreditar em conseguir ter uma performance extraordinária né o Gui tem o Gui e a Camila eles têm eles buscam isso não é de hoje que eles falam então eles têm um objetivo eles falam do objetivo de ser campeões mundiais né exato eu gosto de falar do objetivo de ter uma performance extraordinária né e o resto é a decorrência eu acredito muito neles eu tenho muita convicção no que esses dois são capazes porque eles querem muito eles se dedicam muito eles acreditam muito eu eu tô eu tô pagando pra ver eu tô colocando o meu o meu dinheirinho numa bolsa de apostas aí nesses dois na equipe deles vai comprar a hora que eles abrirem o IPO vai comprar umas ações ali pra ser sócio é eu acho que eles merecem eles são muito dedicados e o que eu acho bacana já que a Camila me deu um recado eu vou dar um recado pra eles o que me fez embarcando nessa nessa fé junto com eles foi o poder acompanhar a evolução dos dois enquanto seres humanos desde 2001 eu olhar pro Gui e olhar pro Gui hoje eu não acompanho muito eu não sou muito de redes sociais eu não sou muito de postar não é muito a minha praia mas de vez em quando eu olho e nas poucas pinceladas quando eu olho assim as as declarações que eles dão tanto a Camila como o Gui depois das das provas dos projetos deles mostram assim uma evolução enquanto seres humanos extraordinária atletas extraordinários eles sempre foram mas eles e não que eles não eram imagina Camila é uma do jeito que a Camila falou pra mim de um pai eu falo que é uma filha né ela acabou não ensinando Zé Pedra a beijar na boca mas ele deu os pulos dele ele deu os pulos dele né você vê também o mundo mudou muito a gente tem que se adaptar né talvez hoje seria homofóbico né falar pra uma menina que ela tinha que ensinar o filho graças a Deus eu não sou homofóbico mas a gente veio de uma outra criação a gente tem que se adaptar a tudo né isso foi só uma brincadeira mas olha esses dois eles eles hoje entendem o como é bom você ser simples o como é bom você ter humildade o quanto que o ego não serve pra pra um atleta só serve pra atrapalhar e eles estão muito 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 focados e o que depender de mim eles tem o meu apoio eu ela me entregou né agora que ela já entregou eu não ia falar nada né até brinquei com ela ontem eu mandei uma mensagem falei que não ia falar nada ela me mandou uma carinha de medo eu não tinha entendido porque que ela mandou essa carinha agora eu entendi mas tudo bem ô Zé é de toda essa tua história né é tanto com a canoagem com quanto com a corrida de aventura teve algum lugar que te chamou mais atenção algum evento alguma prova algum rio né eu vi que você falou também acho que no webventure que você já remou no Zambese eu tive lá uma passagem rápida fui ver lá as Victoria Falls né as cascatas as cataratas de Victoria e cara nunca tinha visto tanta água na minha frente assim de uma vez só né em termos de volume cara fiquei chocado mas aí você teve no Vietnã você teve em Fiji cara você você tem aí um um passaporte bastante carimbado o qual é a memória assim mais mais legal que te vem a cabeça é não vamos falar aí pra eu sei que devem ser muitas né ainda mais é um cara que que tem esse passado que você tem e e continua ainda muito ligado com esse mundo de viagens e outdoor mas de alguma competição que te chamou a atenção não necessariamente pelo resultado mas que que tem um lugar especial aí no seu coração ah foi o foi o Rádio Galoase né pelas meninas né que estava a Nora a Karina a Chub e pelo Ale né estarmos nós cinco e ainda o Djalma e o Stefan que é um americano amigo nosso que é o nosso brodinho e o Djalma fantástico Djalma né cara mecânico da corrida de aventura por eles e pelo povo porque assim a gente cruzou uns 800 quilômetros de uma região do Vietnã que aonde não tinha tido guerra e não tem o turismo então as casas elas são de barro o chão é de barro não tem nenhum tipo de encanamento de água encanada não tem banheiro não tem divisões tem umas pedras no canto que é onde eles fazem o fogo geralmente as galinhas os bichos transitam também dentro da casa eles tem algumas esteiras que eles põem no chão e eles fazem umas divisórias com umas cortinas mas não tem mesa não tem cadeira não tem tem prateleiras mas você não vê armários eles fazem as necessidades no ao ar livre e no entanto a generosidade é como se fossem outras pessoas porque a gente é grande a gente tem pelo eles são pequenininhos eles não tem pelo era como se funcionava sabe o organizador ainda passou no trajeto mas muitas vezes nós pegamos trajetos diferentes onde o organizador não tinha passado então aquelas pessoas não tinham a menor ideia de quem era a gente do que a gente estava fazendo ali e elas estavam abrindo a casa delas pra gente dando a comida delas pra gente e não só isso como uma passagem que a gente teve que além de alimentar a gente além de tirar o tênis de todo mundo e fazer massagem nos pés as pessoas ainda abriram a cortininha mostraram o lugar de dormir e saíram da casa pra gente dormir então aí é que você aprende é aí é aí que eu aprendi Michel que o campeão mundial de triatlo ou de do que for de corrida de água do que for ele não é mais ser humano que ninguém e nem o cara que tem não sei quantos bilhões aí do Forbes não sei das quantas meu isso aqui é uma passagem a gente não é nada mais do que uma energia do que alguma coisa que eu não sei dizer direito mas que eu imagino que está tendo uma oportunidade aqui de melhorar de aprender sei lá então pra mim do que ficou da corrida de aventura no Vietnã foi a maior mas foi foi no interior do Ceará foi no assim lugares lugares incríveis a chuva montou a prova no Pantanal que a gente subiu uma serra do almohar lá que a hora que a gente desceu a gente chegou num lugar que esse lugar não vai sair nunca da mesma de tão lindo que era de tão incrível e tantos outros que a gente passou isso aí era muito bom escolher lugares assim pra gente passar o Júlio Pierono quantos lugares maravilhosos mas eu acho que esse convívio com as pessoas simples com os companheiros de equipe que são aqueles que que eu tive que me conheceram e que gostavam de mim do jeito que eu era e que eu também gostava deles do jeito que eles eram no pacote completo com as qualidades e com os defeitos isso eu acho que é o que me marcou que valeu que eu tenho saudades né uma saudade infinita que legal cara e Zé pra gente encerrar aqui né se serve de consolo eu acabei esquecendo de te falar quando a gente tava falando da história da idade e tudo mais a gente só consegue ter essa sensação eu acredito com o passar dos anos isso significa com o aumento da nossa idade né cara porque nada como a gente olhar pra trás e poder com a nossa experiência com a nossa vivência dos dias de hoje aí eu tô dizendo não importa a idade de quem que tá aqui ouvindo a gente mas você poder olhar pra isso e refletir sobre o que aconteceu com os olhos de quem tá aqui hoje né porque muitas vezes a gente vive tudo isso e talvez não capta essas nuances por mais que a gente tenha valorizado esses momentos e quaisquer momentos mas aqui a gente tá falando desses seus momentos a gente não a gente não tem a esse apuro fino né cara de poder captar todas essas nuances e algumas coisas a gente até deixa passar no momento mas depois você valoriza e o que eu queria colocar aqui pra encerrar é que eu converso com muita gente de bem mais idade do que eu com 60 e poucos com 70 e poucos e sei lá já gravei aqui com o Abílio Diniz que não é o meu amigo mas assim eu tenho um certo relacionamento com ele cara é legal a gente ouvir essas pessoas porque eles acham que nós somos jovens né e aí você começa a colocar tudo em perspectiva né cara assim você falou assim ó a gente na nossa idade a gente tem potencial e possibilidade de realizar muita coisa é claro muita coisa e quando a gente conversa com uma pessoa sei lá de 70 e poucos anos hoje eu pedalei com um amigo meu que tem 68 eu acho cara nós pedalamos juntos eu tinha que reduzir um pouquinho o meu ritmo e ele é um cara que tem um jeito que ele vive reclamando mas eu falo meu na tua idade você tá bem pra caramba cara meu né queria eu tá assim na tua idade aí o cara vira e fala assim cara aproveita cara porque 52 né que é a minha idade 52 era uma maravilha pra mim quero ver você com o corpo que eu tenho hoje né com o condicionamento físico que eu tenho hoje de 68 sei lá então é legal isso cara e me deixa animado porque nada como a gente envelhecer um dia por vez porque a gente tem a possibilidade de aprender e se adaptar a essas mudanças e poder enfim né com sabedoria tomara que a gente esteja evoluindo aprender e saborear esses momentos que a gente viveu e depois claro saborear e aproveitar os momentos que a gente tá vivendo então ouvir você falar isso desses aprendizados que são pra vida que o esporte te trouxe principalmente a corrida de aventura que eu acho que é uma modalidade que não tem nenhuma igual né eu já conversei aqui com grandes campeões nadadores ciclistas triatletas enfim corredores e a gente percebe que existe aí uma similaridade nas experiências vividas nas emoções nas memórias mas a corrida de aventura é uma outra coisa muito mais ampla e o Said fez questão de dizer isso aqui sei lá acho que mais de duas horas também que a gente conversou que era o que ele mais queria falar ele não queria falar da corrida de aventura em si ele queria falar dessas vivências e desses aprendizados que a gente tem oportunidade de experimentar nas corridas de aventura e que talvez nenhuma outra modalidade tenha né aliás você falou de memórias Michel primeiro obrigado por essas palavras aí porque tudo isso que você falou é muito sábio e é muito reconfortante pra gente saber que a gente ainda a gente ainda tem um pouquinho de lenha pra queimar e tem muito pra aprender ainda e ainda vai olhar pra trás o que nós estamos fazendo hoje né isso aí é isso aí é muito isso é muito confortador mas assim nas corridas de aventura eu fui conhecido bastante pela parte estratégica tanto por como atleta que eu gostava que eu gostava de fazer estratégias diferentes e arriscar e nas provas que eu organizei sempre tinham opções estratégicas quem fez as provas que eu montei o percurso acabou ficando um pouco marcado com isso com essa história de estratégia e eu me lembrei de uma passagem que abriu a minha cabeça pra estratégia na corrida de aventura no meu primeiro ano inclusive no tal circuito brasileiro de corrida de aventuras que eu te falei que já logo no primeiro ano eu fui eu fui super bem eu pude correr com várias equipes eu corri com a equipe aventura a gente ganhou prova ganhei duas provas com a equipe aventura corri com o Vitão a gente fez o segundo lugar no Nordeste e eu fiz uma prova que você fez também eu imagino que era a tua equipe que foi o litoral 2001 e foi logo no começo da minha carreira e foi aonde eu vi uma coisa que é muito é uma cena muito marcada na minha memória Michel e foi aquela cena que me abriu o olho de que na corrida de aventura você tem que pensar porque pode tudo tudo que for dentro do regulamento que for honesto mas você pode achar alternativas e soluções e aquela prova largou no canto da praia de Maresias e tinha uma costeira até a praia Brava uma costeira gigantesca e eu vi uns loucos entrando com o pé de pato e saco estanque e se eu não me engano era a Tamara era 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 o pessoal de vocês eu acho mas vai falando de quem sabe se não era se não era era uma equipe de triatletas era uma equipe eu tinha equipe de triatletas eu acho que a Tamara estava nessa pode ser e aí o que aconteceu eu lembro da cena a gente teve que correr um pedaço da praia e todo mundo indo pra costeira e eu vi umas pessoas entrando no mar eu falei gente que esse pessoal é louco e aí a gente correu pra cacete nessa costeira e nós terminamos essa costeira em quinto lugar e quando a gente chegou estava chegando pra completar essa costeira esse pessoal estava indo embora tinha acabado de recolher os equipamentos e tinha ido embora esse pessoal fez nadando fez toda a costeira nadando ninguém ninguém fez eu acho que olha eu tenho quase certeza que era a equipe da Tamara depois vou tentar vou perguntar pra ela se não era era a equipe do Saran não sei se o Saran estava nessa era o pessoal do triatlo e foi onde me abriu a cabeça que na corrida de aventura sempre tem alguma coisa pra você pensar sempre tem alguma ideia sempre tem alguma coisa o longo geralmente pode ser mais rápido tem muita coisa legal isso também que eu tenho muitas saudades interpretação né Zé a interpretação do que você tem ali na tua frente com o mapa e com o que você está vendo não adianta olhar só o mapa e não adianta olhar só pra frente você tem que colocar a massa cinzenta pra funcionar e achar as melhores as melhores saídas você gostou pra terminar aqui agora mesmo você gostou de como foi transmitida a prova como foi contada o Eco Challenge 2019 eu acho que foi eu gostei porque assim eu acho que era um objetivo muito audacioso você fazer no formato reality show aí assumido porque o Eco Challenge era mas não era assumido né então essa vez não os caras pagaram tudo pra todo mundo e era assumido mas eles conseguiram fazer isso sem tirar o aspecto competitivo continuando sendo uma competição onde ia ganhar quem fizesse o melhor e ganhou quem quem merecia quem foi quem foram os melhores eu gostei legal achei uma pena que deu bem junto com a pandemia junto com tudo e o projeto não continuou porque era um porque era um projeto de três provas mas eu acho que também deve ter sido muito caro fazer aquilo você lembra do Escobar claro né você deve ter visto o Escobar lá em Fiji né ele que ele não podia falar nada também mas enfim ele é meu amigo até hoje a gente conversa com bastante frequência e ele uma certa altura ele falou não cara vai abrir aqui as inscrições vai ter a segunda versão né que seria acho que agora em 2020 ou 2021 se eu não me engano aí a Camila disse que se inscreveu né a Chuby disse que se inscreveu e tudo mais e de repente a gente recebe esse balde de água fria de que pelo menos temporariamente não vai acontecer e a gente não ouviu falar mais nada né vamos ver agora 2022 em diante já com a pandemia enfim pelo menos sob controle se de repente os caras arrumam uma maneira mas é difícil o Said é descrente né ele até falou isso aqui se eu não me engano ele conversou aqui no nosso episódio no episódio dele ele é descrente porque ele acha que cara a corrida de aventura é inviável né eu ouvi o episódio todo do Said mas é que o Said ele ele exato ele pensa no lado business mas tem muitos esportes olímpicos inclusive que sobrevivem da paixão que não tem muitos né muitos grana esporte olímpico esporte olímpico não tem approach não tem investimento os atletas ainda tem praticamente que se bancar eu pra mim a corrida de aventura não acaba eu não acho que a corrida de aventura acabou no Brasil inclusive eu acho que hoje nós temos o mesmo número de adeptos talvez até um pouco mais nós temos a mesma quantidade aliás mais provas do que tinha naquela época que a gente tava lá competindo eu não tenho essa visão em relação a corrida de aventura ser um esporte que acabou no Brasil não acabar não acabou e a gente tá vendo aí né enfim é que eu acho que aquilo ali em tudo em tudo você tem o lado poético o lado o lado saudosista tudo na vida você fala naqueles bons tempos realmente pra gente que viveu a vida exatamente o que eu acho aqueles bons tempos não vão voltar nunca o que fala é que hoje não tem a mesma competitividade ou seja que não tem tantas equipes que disputam com aquela rivalidade com aquela sabe talvez não talvez isso seja verdade mas o ritmo é mais forte não é pior eu tive a oportunidade de fazer corridas poucas mas fiz uma corrida quatro anos atrás fiz uma corrida dois anos atrás fiz uma brincadeira ano passado curtinha e eu posso afirmar que não o ritmo é mais forte agora agora fisicamente é mais do que antes a performance é mais forte é cara e é isso que você acabou de falar eu tenho eu aprendi já faz algum tempo essa história da gente tender a achar que na nossa época era melhor ou era mais legal como a gente ouve dos nossos pais na minha juventude não tinha celular dava tudo certo a gente ia para o bailinho é cara é muito uma questão mesmo que a gente pode ter o direito de dizer isso mas a Camila que é bem mais jovem do que a gente quando ela tiver talvez a nossa idade e ela tiver ainda nas coisas de aventura ou não ela vai dizer que a época que ela viveu o auge foi essa época agora que ela está de fato num auge então acho que é muito uma questão de perspectiva a gente viveu o nosso auge foi o nosso auge é difícil pegar uma pessoa mais jovem e fazer ela entender e fazer ela entender isso porque a pessoa é jovem e não tem nem a experiência de vida e nem a perspectiva que a gente tem então eu acho que isso é uma coisa natural eu evito aqui no Endorfina ficar falando isso porque eu já aprendi que cara eu tenho a minha opinião e a minha experiência e não é a mesma opinião nem que a sua nem de quem está ouvindo e nunca as experiências as perspectivas são exatamente as mesmas então a gente tem que ter essa noção também essa clareza Zé muito obrigado cara que conversa bacana cara olha valeu a pena ter esperado que gostoso foi bom mesmo eu agradeço a oportunidade de estar com você acho que esse teu trabalho é muito bacana eu vou ficar mais atento a ele a partir de agora porque o que eu acho bacana que eu quero te elogiar é que você tem aí um podcast segmentado no esporte na tua origem bastante da corrida do triatlon mas a gente vem aqui e a gente fala da vida então são pessoas que tem a ver com a gente que gostam de coisas similares gostam de esporte gostam de natureza e trazem aí coisas bacanas sobre a visão de mundo de vida do ser humano muito gostoso muito legal parabéns acho que isso é uma missão que você está cumprindo um legado é uma coisa que está aí está documentada exatamente lançado ao vento a partir de agora para quem quiser e quem tiver a inspiração de aprender porque na verdade isso aqui é uma grande troca eu estou trocando com você você está trocando comigo e a gente está trocando aqui com quem está ouvindo do outro lado então e esse sempre foi o meu propósito trazer aqui pessoas que eu acho que são inspiradoras e aprender tentar aprender um pouquinho com cada um de vocês eu aprendo hoje com você aprendi muito pode ter certeza apesar da nossa pouca diferença de idade é muito legal a gente ouvir as experiências dos outros e tentar trazer um pouquinho mais para a gente aqui para amanhã a gente está um pouquinho melhor do que hoje se Deus quiser bacana eu agradeço também a quem escutou e chegou até esse ponto muito obrigado por me aturar cara audiência de podcast é assim o cara para e ouve daqui um dia depois ou três dias depois o cara ouve enquanto está no ônibus no metrô no avião na viagem então é ficar aguentando esse atleta aposentado aí filosofando da vida não é fácil não Zé valeu cara um abração bastante saúde aí para você cara um 2022 fantástico e continue ligado no endorfinas em breve vou trazer o Gui viu nós vamos ouvir também as histórias dele também aí vou te convidar para participar vou te convidar para participar eu vou te eu vou te propor você sabe que eu tenho essa mania de gostar de ficar inventando moda como dizia minha avó de você um dia fazer um no caso da corrida de aventura um coletivo escolher algumas pessoas para a gente só contar a história das provas porque você vê hoje a gente falou tanto nossa mas tem história mas a gente nem eu nem eu nem contei nenhuma mas tem tanta história engraçada mas tem tanta história engraçada que um dia a gente podia juntar uma turma aí não show de bola cara pode deixar que eu vou colocar esse projeto em prática a gente faz um uma contação de histórias aqui ainda você a gente pede para você dar uma palinha no violão de vez em quando só para quebrar o ritmo e as pessoas poderem tomar uma água não coitada aí você está aí você está coitado do pessoal escutar os velhos ainda tem que escutar eu tocando Zé brigadão cara um abraço lembranças para todos aí cara valeu saúde valeu para todos nós e é isso muito obrigado pela sua audiência espero que vocês tenham curtido essa conversa semi-pseudo-filosófica com o meu amigo Zé Pulpo um cara que fazia tempo que eu estava querendo conversar e de fato rendeu uma conversa excepcional é um cara aí muito respeitado e muito admirado no círculo da corrida de aventura e pelo que eu entendo também no círculo da canoagem um cara super respeitado gente boníssima e bom foi uma conversa que mais uma conversa excepcional que eu adorei tomara que você também tenha curtido a gente já conversou aqui aliás eu já conversei aqui com várias pessoas que fazem parte desse mundo da corrida de aventura do círculo também de amigos e conhecidos do Zé entre eles claro a Camila Nicolau perdão que fez uma participação aqui mais do que especial ô pessoal desculpa o Alexandre Freitas o cara que trouxe as corridas de aventura para o Brasil que infelizmente faleceu aí agora em 2021 Rafael Campos o Said Ayat o Achubi Guimarães e enfim tanta gente legal aí que já passou por aqui muita gente que vai vir eu estou tentando aí também me interar um pouquinho mais aí da cena mais atual das corridas de aventura para trazer também aqui você também ouve histórias fascinantes com convidados que tem na veia no sangue na veia correndo pelas veias a corrida de aventura e é isso pessoal mais uma vez obrigado entrem no endorfinabr.com meu site lá você encontra o link para assistir a trechos dessas conversas no meu canal no Youtube você encontra também uma possibilidade de apoiar esse projeto apoiar financeiramente esse projeto e apoiando você ganha aí brindes bem legais camisas camisetas coisas bem interessantes que eu produzo e com exclusividade com alguns parceiros meus e lá também você pode assinar a newsletter semanal do Endorfina toda sexta-feira eu envio um e-mail falando sobre o episódio da semana e compartilhando com vocês curiosidades e assuntos que eu acho que são interessantes e que podem te trazer algum tipo de inspiração também para o seu final de semana é isso pessoal um grande abraço e até o próximo episódio do Endorfina valeu você conhece a Bovem? há mais de uma década a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia com uma equipe experiente a Bovem se compromete com os bons resultados atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado seja livre fale com a Bovem Bovem energia que inspira visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba bovem underline energia obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados participe enviando comentários e sugestões se você curtiu colabore assinando Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos e se inscreva no canal e se inscreva no canal Obrigado.